Olá, ótima tarde pra você ligado na FGFTV. Nesta sexta-feira, 22 de março de 2024, estamos iniciando a transmissão de Goiás e Royal, duelo da quarta rodada do campeonato goiano sub-20, temporada 2024. Eu sou o Vitor Monteiro e vamos juntos com as emoções desse confronto válido então pela quarta rodada do goiano da categoria sub-20. Cara, que sucesso isso! União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né, com a nossa equipe, nossos fãs, sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, é tipo o Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas quem vai escolher é a financeira, Cicobi. O Cicobi está se fechando. A gente está perto, muito perto de descobertura. Anda, me fala, qual é o plano? Plano? É. O plano é Unimed. Com certeza é Unimed. Ele está falando a verdade. Mas também, essa era fácil. Claro que o plano é Unimed. Não tem comparação. Não tem comparação. Você pode me trazer um cafezinho? Tá bem. Tá bem. Unimed Goiânia. O plano que não sai da cabeça de ninguém. Falamos diretamente do CT Esmeraldino no Parque Ayanguero, CT Edmo Pinheiro. O EASC vem invicto na competição. Foram três jogos, duas vitórias, um empate. Então, está em segundo lugar, com sete pontos conquistados. A equipe Esmeraldina, que é comandada pelo treinador Vinícius Rovaris. Enquanto o Royal, equipe do entorno de Brasília, o campeonato goiano, busca seus primeiros pontos na competição. Até agora, três jogos, três derrotas, apenas um gol marcado. E, é claro, a gente vai atualizando, relembrando como foram as participações de Goiás e Royal nas três primeiras rodadas desse campeonato goiano sub-20. Então, o duelo de equipes estão em pontos opostos na tabela. O Goiás, na parte de cima da tabela de classificação, é o segundo colocado com sete pontos. O Royal, sem pontuar, está na penúltima colocação. Leva vantagem em relação ao Itaberaí, que é o Lanterna, apenas no saldo de gols. Aproveitar e atualizar um pouquinho para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma transmissão da FGF TV. Compartilhe a nossa transmissão. É muito importante ter o seu like, sua curtida no nosso canal no YouTube da Federação Goiânia de Futebol. Além, é claro, de deixar seu comentário, seu palpite. Está acompanhando de outra cidade que não é Goiânia? Manda sua mensagem, registre sua participação. Você faz a transmissão acontecer conosco aqui na FGF TV. O Goiás que estreou vencendo fora de casa o Itaberaí por 7x0. Uma grande vitória da equipe Esmeraldina na segunda rodada. Primeiro jogo do Goiás como mandante. Empatou 100 gols com o Cerrado em 0x0. E aí na última rodada, o Goiás atuando em casa, venceu por goleada 5x1 a equipe do Guanabara City. Esses os três jogos do Goiás na competição. 12 gols marcados, um gol sofrido. A equipe do Goiás tem nesse Goiano Sub-20. O Goiás que é o atual campeão da categoria, venceu o Goiano Sub-20 em 2023. Então, por isso, nessa temporada 2024, vai disputar também a Copa do Brasil da categoria e o Campeonato Brasileiro Sub-20. Falando um pouquinho sobre a equipe do Royal Futebol Clube, o Royal que estreou perdendo por 3x1 para o M19 em Guapó. Em seguida, a equipe do Royal recebeu e perdeu por 3x0 para o Atlético. E aí, na última rodada, na semana passada, o Royal acabou perdendo também por três gols. 3x0 contra a Jataiense. Três jogos, três derrotas, nove gols sofridos, um gol anotado pela equipe do Royal, que busca hoje, então, surpreender a equipe do Goiás. Lembrando que no Campeonato Goiano Sub-20, temporada 2024, são 12 equipes disputando. As duas últimas são rebaixadas. As oito melhores avançam para as quartas de finais. Então, Goiás e Royal iniciando de maneiras opostas a competição e já vão finalizar um trabalho de aquecimento daqui a pouquinho. A partir das três e meia, a bola vai rolar para você ligado aqui na FGF TV. A expectativa de um duelo bem interessante. A equipe do Goiás buscando a liderança, que hoje é ocupada pelo Vila Nova. O Vila lidera com nove pontos. O Goiás é o segundo colocado com sete. E tem um saldo melhor que o Atlético, que também tem sete. O Goiás tem um saldo positivo de onze gols. O Atlético com sete pontos é o terceiro, com saldo positivo de oito gols. Também com sete pontos, saldo de quatro gols. A Jataiense ocupa, então, o quarto lugar. Em quinto lugar vem o Cerrado, com quatro pontos. Quatro pontos também. A equipe do Trindade ocupa a sexta posição. Em sétimo lugar, o M19. Oitavo lugar, fechando a faixa de classificação, a Aparecidense também com três pontos. Aparecida, dois pontos é o nono colocado. Décimo colocado, o Guanabara City também com dois pontos. E ainda sem pontuar as equipes que ainda buscam sair da faixa do descenso. O Royal, décimo primeiro, zero pontos. E o Itaberaí também sem pontuar, com saldo pior do que a equipe do Royal. O Royal tem menos oito de saldo. O Itaberaí tem menos treze de saldo. O Itaberaí é o lanterninha da competição. Vamos aproveitar a reta final do aquecimento das equipes, daquele bate-bola, o time do Goiás aquecendo ali também cruzamentos, com finalização, e a equipe do Royal, o trabalho de aquecimento ali com finalizações de fora da área. Conferir então as escalações, como vão a campo as equipes do Goiás Esporte Clube e também do Royal Futebol Clube, começando pela equipe da casa, o Goiás, do Vinícius Rovaris, com um Zé Catula no gol, dois Guilherme Elias, três Mandovani, quatro Antony e seis Júlio. Meu campo com cinco, Benjamim, oito Larson, dez Vietro, sete Alejandro, nove Willy e onze Vitor Hugo. Esse é o time titular esmeraldino. Conferindo também a escalação do time adversário, o time visitante, o Royal Futebol Clube de Novo Gama, com um, Gabriel Pedrosa, dois, Rafael, três, Coraça, quatro, Yuri, seis, Diogo, cinco, Adrian, oito, Matheus Regiore, sete, Arturzinho, onze, Arthur, dez é o Pedro Ayubi, capitão da equipe, e o nove, o Bruno Kennedy, esse é o time titular comandado pelo Kaká. Aproveitar para conferir também a arbitragem do jogo de hoje, árbitro que apita a primeira divisão do Campeonato Goiano dos Profissionais, é o Jefferson Ferreira, no comando do apito, auxiliado pelo Leone Carvalho e pelo André Severo. O quarto árbitro é o João Paulo Ribeiro. A equipe do Goiás que tem essa novidade no comando, o Vinícius Rovaris, ele que assumiu a equipe, o projeto sub-20 em fevereiro, estava trabalhando no Cruzeiro, a equipe de Minas Gerais, e assumiu a equipe, então, sub-20 do Goiás. O Goiás que conquistou o Goiás sub-20 na temporada 2023. As equipes finalizaram seu trabalho de aquecimento, foram para o vestiário dos atletas, para colocar uniforme de jogo, então, daqui a pouquinho tem o início de Goiás e o Real pela quarta rodada do Campeonato Goiano, sub-20 temporada 2024. E essa água aqui, hein? Agradecendo aqui também as participações já do Tales Alves, o Pedro Dias está torcendo para o Royal, Rosalina Gouveia falando, bora, meu verdão, Michel Ribeiro também acompanhando, o PV perguntando sobre a classificação dos times. A gente atualiza para você, viu, PV? Mais uma vez, o Goiás que está na segunda posição, tem sete pontos, o Goiás sub-20 após três rodadas, tem o Vila Nova na liderança com nove pontos, única equipe 100% de aproveitamento. O Goiás está invicto, mas empatou um jogo, venceu os outros dois, tem sete pontos, o Royal é o décimo primeiro colocado, aparece na penúltima posição. Lembrando que essa quarta rodada, além do duelo entre Goiás e Royal, conta também com outras cinco partidas, todas nesta sexta-feira, às 13h30 da tarde. Tem um duelo entre equipes de Aparecida, o Cerrado contra Aparecidense, no CT Toca do Lobo, no Arapucão, em Jatai, tem Jataiense e Trindade, no CT Sussumutaya, em Aparecida, Aparecida contra Atlético, aqui no CT Edmo Pinheiro, tem Goiás e Royal. Além disso, no Ferreira Pacheco, teremos o duelo entre Guanabara City e Vila Nova, e o Itaberaí, duelando contra o M19, lá em Itaberaí, no estádio Rio das Pedras. Esses, os seis jogos desta quarta rodada do Goiás no Sub-20, temporada 2024. Eu sou o Vitor Monteiro, e vamos juntos com as emoções do confronto, e quem me acompanha nessa transmissão é o comentarista Dinho Rios. Boa tarde, Dinho. Expectativa para esse duelo entre Goiás vice-líder contra a equipe do Royal, que ainda não pontuou, está na penúltima posição. Seja bem-vindo a mais uma transmissão da FGF TV, meu amigo. Obrigado, Vitor Monteiro. Boa tarde aos nossos internautas, ao pessoal de casa que está nos acompanhando aí, pela sua Smart TV, pelo seu celular, pelo computador. Hoje, a promessa de um grande jogo, né? Você já ressaltou aí o Goiás, segundo da competição, com sete pontos, atrás do Vila, que tem nove pontos. E é um time que, é o time do Royal, que está ali na zona de rebaixamento ali, não pontuou até hoje. Três jogos, três derrotas. faz uma campanha ruim, né? De início da competição, mas a gente sabe que a competição é acelerada, né? É uma competição acelerada. Então, vencer hoje, que é importante, apesar de achar que é muito difícil para a equipe do Royal, né? Mas a expectativa é de um jogo sempre muito bom, né? Exatamente, o Dinho aí já destacando o favoritismo da equipe Esmeraldina. E faça como o Matheus Ramos, que está aqui participando, torcendo para o Royal, faça como o Max, perfil Max Games, torcendo para o Goiás. Manda sua participação, deixe seu like e, é claro, compartilhe a nossa transmissão. Vamos juntos, você faz a transmissão acontecer aqui na FGF TV. Comigo, Vitor Monteiro, com o Dinho Rios e, é claro, com as equipes de Goiás e do Royal. Adriana Gomes participando com a gente também. Valeu, Adriana, pela participação. Estamos querendo ficar, né? Estou brincando. As equipes já prontas para adentrarem o gramado naquele último grito de guerra. Equipe do Royal que vem com seu uniforme camisas brancas, calções azuis e meiões brancos. Pessoal naquela última corrente, já na boca do vestiário, ele pronto para entrar no campo. Odinho, e sobre as equipes, a equipe do Royal, chama a atenção que três gols sofridos em cada um dos jogos, sofreu nove gols ao todo e marcou apenas um gol. Então, tem também essa ansiedade para desencantar, voltar a marcar após dois jogos em branco. É, Vitor, precisa marcar, né? Só tem um gol aí dos pés do Rafael. o Rafael Henrique que marcou esse tento para a equipe do Royal. Faz um jogo difícil, né? Um jogo muito difícil. Precisa se reabilitar na competição porque se acabasse hoje estaria rebaixado, né? Apenas oito vão passar para frente, dois ficam retidos, mas dois são rebaixados, né? Então, ficam quatro fora da fase final, né? Das fases finais aí. Então, a equipe do Royal hoje faz um jogo muito difícil. A vida não é fácil do Royal, né? Os próximos jogos também são jogos difíceis daqui para frente. Então, assim, vencer hoje, né? Na casa do mandante, né? Na casa do Goiás é sempre muito difícil. O Goiás é sempre muito bom quando joga em casa. ainda mais que tem jogadores ali com experiência do profissional, né? Tem jogador que estreou no ano passado pela equipe do Goiás. Então, assim, é uma equipe experiente, né? Apesar de estar ali configurando o segundo da tabela, mas tem aí um esquema tático de aplicação de goleadas, né? Dentro da competição. Exatamente. Você bem lembrou o Goiás que estreou fazendo 7x0 no Itaberaí. Depois teve um empate sem gols com o Cerrado. E aí, na última rodada, voltou a golear 5x1 sobre o Guanabara City. E aí, da equipe do Goiás, vale um destaque para o trio de ataque, né? Dinho, porque o Willi já tem 4 gols na competição, o Alejandro tem 3 gols e o Vitor Hugo já marcou também duas vezes os outros gols divididos no elenco esmeraldino, mas vale esse destaque. O trio de ataque do Goiás está com tudo. É, está com tudo. E você falou o nome dele aí, do Alejandro. Ele é o que estreou, né? Contra o América Mineiro do ano passado na Série A. Então, faz parte desse trio que você ressaltou aí da equipe do Goiás. Então, são jogadores com boa experiência de futebol. E hoje, a gente vai ver. Quem está em casa aí, vai assistir aí hoje um espetáculo, né? Para quem torce para o Goiás e para quem torce para o Royal também. Eu tenho a expectativa que os meninos do Royal hoje vão fazer de tudo para poder arrancar essa vitória aqui hoje. muito difícil, mas eu tenho essa expectativa porque futebol, tudo pode acontecer, né? Exatamente. Tentando surpreender o favorito Goiás, a equipe Esmeraldina busca a liderança, o Royal busca seus primeiros pontos na competição, as equipes já em campo, Goiás com seu uniforme principal, camisas verdes, calções brancos, meões verdes, essa equipe Esmeraldina, os meninos do Verdão. A galera vai participando com a gente, o Felipe Bastos mandou seu comentário aqui na torcida para o Goiás, em especial para o Guilherme, o número 2, o Guilherme Elias, disse que o Guilherme vai brincar de bola hoje, mas que o Guilherme vai jogar muito. Essa torcida especial é muito legal também. O pessoal, claro, de torcer para o Goiás, torcer para o Royal, torce em especial para os atletas. É importante isso, né? Nós tivemos na transmissão passada lá no Ferreira Pacheco e tivemos lá a participação da família, tanto pela internet, pelo YouTube, e também presenciando o jogo. Então, assim, é sempre muito importante o pessoal participar, o pessoal mandar o recado e, às vezes, até fazer a vez do repórter, né? Aqui da transmissão. Às vezes, tem alguma informação importante, tem algum dado de algum jogador, tem aí uma informação sobre os clubes, sobre a competição, sobre o passado, sobre o que vem do presente. Então, assim, às vezes, tem uma informação que a gente esquece de dar, ou, às vezes, não tem, ou, às vezes, entendeu? Então, é importante você participar, você que está em casa aí, manda lá a sua informação. Exatamente. Você faz acontecer a transmissão aqui na FGF TV comigo, Vitor Monteiro, com o Dinho Rios. Então, manda sua mensagem, sua participação, seu comentário, sua cornetada, sua torcida, sua curiosidade. Você faz a transmissão acontecer e, é claro, participe conosco. Ali o Jefferson Ferreira posicionado para foto com os capitães das equipes, o Pedro Ayub, camisa número 10, é o capitão do Royal e o número 8 do Goiás, o Larson, é o capitão Esmeraldino. para quem tem a sorte para quem ganha a disputa na moeda definir lado de campo, para definir quem começa com a saída de bola no primeiro tempo. O perfil Max Games está aqui participando conosco, diz que está em Porto Alegre torcendo para o Goiás. Legal demais. O Júnior, recuperadora, na torcida em especial para o Henrico, falando que é o melhor zagueiro esquerdo da base no Brasil, Henrico Vieira, do Goiás. Por isso que é importante o pessoal trazer essa informação. Já vamos ficar de olho nele, então, para ver como é que esse defensor do Goiás vai agir no jogo, né? Vamos acompanhar. O Henrico hoje começa no banco, o Goiás mantendo base dos últimos jogos com o Mandovani e o Antony como titulares na zaga. Jefferson Ferreira já com a bola levando ali ao centro. O jogo, então, será iniciado em instantes. Carlos Rocha participando com a gente também, o perfil Play Game Goiânia. Gilson José da Silva. saída será da equipe do Royal, que está do lado esquerdo do seu vídeo. Equipe de novo gama. Última corrente, última conversa dos atletas esmeraldinos. Vitor, o que a gente espera aqui hoje é que não tenha aquela chuva que teve lá no Ferreira Pacheco, né? É, meu amigo, duro que do jeito que está ficando o tempo. Vamos torcer. Tudo pronto, Jefferson Ferreira já fez ok a primeira conferência com os capitães, agora com seus auxiliares. Jefferson Ferreira ajeita o relógio. Autoriza Jefferson Ferreira com a saída do Royal. Começa o duelo aqui no Parque Anhanguero CT Edmo Pinheiro. Goiás e Royal é a quarta rodada do Goiân no Sub-20 temporada 2 2024. Roda a bola na defesa da equipe do Royal. Afasta do jeito que dá o Yuri. Disputa no círculo central. Pelo de cabeça recuperação, Esmeraldino. A primeira recuperação foi do Benjamin. Vietro arranca pela direita. Faz o passo pelo meio com o Benjamin. Escora com Guilherme Elias. Recua tempo atrás com o Mandovani. círculo central pediu recebeu o Antony. Roda a bola o Goiás nesses primeiros instantes de jogo. Primeira vez que mantém a posse o Goiás. O Royal tenta subir a marcação. Antony acabou pressionado e aí o Bandeira acabou assinalando a falta do ataque do Royal. Por pouco o Royal não consegue uma roubada ali. Surpreendeu o Goiás nessa saída marcando pressão subindo a linha de marcação já nesse primeiro minuto. é e quase que perde ali. Ali se não fosse ali o Bandeirinha ali o assistente para poder marcar o juiz teria deixado o jogo correr. Já vai no primeiro avanço a equipe do Goiás com o Vitor Hugo acaba derrubado falta cometida pelo Diogo. Um minuto e meio desse primeiro tempo. Antony escora com o Mandovani. Mandovani faz lançamento dominou o Larson acabou dominando ele nem tocou nem dominou para si próprio o bola acabou escapando ficou tranquila com o goleiro Gabriel Pedrosa. Gabriel você jogando na esquerda com o Yuri do Yuri com o Diogo lateral esquerdo o Royal Diogo faz lançamento domina o Bruno Kennedy acaba saindo com bola e tudo lateral para a equipe do Goiás remeço manual já cobrado Antony erica cabeça com o pé esquerdo troca figurinhas ali com o Mandovani vai avançando o zagueirão número 3 do Goiás Mandovani erica cabeça faz o passe passa errado na sequência sofre a falta o Arthur número 11 do Royal que foi bem na marcação vai para a reposição da equipe do Royal pediu recebeu o Coraça Pedreosa o goleiro sai jogando jogo marcação aperta jogo faz o passe pelo alto quando é dividido deu certo para o Royal tenta relativa de lançamento rasteiro domina tranquilo Júlio recua até o Catula bom goleiro o Zé Catula Mandovani ou o Anthony já com 3 minutos desse primeiro tempo o Goiás mantém a posse divide o Larson acaba perdendo operação Esmeraldina mais uma vez tenta pressionar o Bruno Kennedy com muita tranquilidade o Goiás roda a bola e mantém a posse Larson já no campo ofensivo Larson foi para a arrancada deixou o segundo deixou o terceiro para trás foi derrubado falta em cima do Larson boa arrancada e o Adrian para parar o Larson foi com falta em cima do lance o Jefferson Ferreira assinalou 4 minutos desse primeiro tempo por enquanto o placar em branco 0 Goiás 0 também para o Royal o Alejandro está posicionado assim como o Larson chance de chuveirar bola na área adversária tem a posse a equipe do Goiás na bola parada Larson posicionado por ali opa alguém faltou o ensaio cobrança feita Larson ergue a cabeça levantamento para a área corta a marcação do Royal que tem a chance no contra-ataque vai avançando a equipe de novo foi para bela finta o Diogo tentou a meia lua não deixou completar o Guilherme Elias chegou no carrinho manda para onde nariz aponta manda para a linha de lado arremesso manual para a equipe do Royal Diogo Yuri com Coraza Rafael toca e sofre falta do Alejandro conferiu aí o replay do lance replay da falta cometido em cima do Rafael é o Jefferson Ferreira conversa e fala calma eu estou vendo não precisa gritar desse jeito meu garoto ele deu uma valorizada ali no lance agora né o lateral da equipe do Royal gritou ali que lembrava o nosso craque quando caía no chão rolava e gritava bastante que parecia que tinha perdido a perna de fato o Rafael vai para a reposição manual para a equipe do Royal lado direito de ataque cobra com o Coraza o zagueiro opa foi na dividida quase se complica o Coraza o Willy é quem chegou dividindo um espaço o Adrian gira o corpo e volta com o Coraza Yuri passa na esquerda volta a bola a equipe do Royal Coraza domina tranquilidade do Coraza fez o lançamento com o pé esquerdo na velocidade Catula sai do gol afasta do jeito que dá é o passe em profundidade tentando fazer o facão o Bruno Kennedy por pouco não conseguiu chegar estava esperto se antecipou na saída do Catula Rafael no arremesso manual o Royal tem a posta no campo de ataque foi para a finta o Arthurzinho gira para um lado para o outro desarmado na bola só que erro na saída da Esmeraldina trabalha o Royal Arthurzinho fez o toque na ultrapassagem do Rafael na linha de fundo o Rafael ele com a cabeça cruzamento feito tentou de voo e está lá dentro gol do Royal um golaço do Arthur camisa número 11 na marca dos 7 minutos do primeiro tempo o time visitante sai na frente uma bela trama ofensiva do Royal pela direita cruzamento do Rafael na medida o Arthur ajeitou o corpo emendou uma puxeta no cantinho para vencer o Catula e o placar foi inaugurado 0 Goiás 1 para o Royal Arthur é o nome do gol sensacional Vitor agora o que aconteceu nessa jogada viu foi assim um gol antológico dentro da casa do Verde um gol desse assim num jogo para quem está precisando se reabilitar na competição está lá na lanterna dá uma moral e vem o Goiás em busca do empate ajeita o corpo faz a finta recuo feito segundo gol marcado pela equipe do Royal na competição segundo gol que sofre o Goiás primeiro gol do Arthur camisa número 11 e que golaço essa vai para as redes sociais do Arthur é esse é um gol daquilo da gente ficar dando replay várias vezes e vem o Goiás dominando a área tentou a finta para finalizar cortou a marcação estava ligado ligeiro o marcador do Royal e surpreendendo geral a equipe do Royal vamos já chegando aos nove minutos um a zero para a equipe de novo Gama vencendo o favorito Goiás nesses primeiros nove minutos de partida Dinho é e vai jogando muito bem a equipe do Royal consegue marcar direitinho ali dificulta a vida do Goiás na série de bola no passe ofende também apesar de desconfigurar lá embaixo na tabela mas não veio para jogar recuado veio para jogar para cima já está ganhando por um a zero no jogo está se arriscando bastante a equipe do Goiás ainda parece um pouco perdida taticamente ainda não consegue encaixar ainda as suas jogadas o que ensaiou o que treinou diferente da equipe do Royal que por enquanto tudo está se encaixando lateral para a equipe do Royal sem pressa o Rafael Recufei do Coraz agora o Goiás é quem vai subindo a marcação e consegue a recuperação na intermediária ofensiva passa com o Larson o Royal segue marcando firme marcando na saída tem outros jogos que acontecem hoje um deles por exemplo o Atlético e a Aparecida o Atlético vai vencendo também por um a zero a equipe da Aparecida a Aparecida jogando em casa vai perdendo por um a zero para a equipe do Atlético rodar a bola a equipe do Goiás passa por baixo Willian tenta de primeira bloqueado e a bola novamente fica com a defesa do Royal passe sem falta estava perto do lance o Jefferson Ferreira bom para a equipe do Goiás ajeita Vitor Hugo faz a finta de corpo com o pé esquerdo Eric a cabeça lançamento na área para o Alejandro tocou de cabeça cai para defender seguro o Gabriel Pedreosa no lance já sai jogando a equipe do Royal passa na direita tabelinha esperta passe muito forte tranquilo o Larson volta jogo no Anthony dominou quase se complica o Anthony volta até o Catula tem a bola o Mandovani zagueirão Esmeraldino já no campo ofensivo passa na direita boa finta do Guilherme Elias fintou o segundo Guilherme Elias levantou a cabeça levou a linha de fundo tocou para trás bateu de primeira o Vietro e acabou mandando sobre o gol sem perigo não pegou legal com o pé esquerdo e outros jogos que acontecem também nessa rodada Jataiense e Trindade vão se enfrentando em 0x0 a equipe do Cerrado enfrenta a equipe da Aparecidense também em 0x0 a equipe de Itaberaí vai enfrentando a equipe do Guapó também em 0x0 atualizando mais uma vez a equipe do Atlético joga com a equipe da Aparecida e vai vencendo por 1x0 então o Atlético saltando aos 10 pontos vai chegando Atlético Jataiense Goiás que iniciaram a rodada com 7 pontos o Vila iniciou como líder com 9 pontos Roda a bola o Goiás em busca do empate Goiás que caso de vitória combinada a um tropeço do Vila o time esmeraldino pode assumir a ponta e o Royal é claro também buscando sair da faixa de rebaixamento conquistar sua primeira vitória na competição e por que não também encostar ali na faixa de classificação lembrando que avançam os 8 melhores para as quartas de final é e por falar em Vila na semana que vem o jogo será no sábado e não na sexta essa equipe do Royal vai enfrentar a equipe do Vila que até o momento vai se figurando na ponta da tabela embora o Goiás com esse gol vai a três pontos acaba assumindo ali a tabela a gente ainda não tem o resultado do jogo como é que está o jogo do Vila ainda mas assim que tiver essa atualização a gente informa Roda a bola a equipe do Goiás Guilherme de primeira bola desvia na marcação chega rasgando o jogo e ganhou a disputa lateral para a equipe do Royal 1 a 0 para a equipe do Royal estamos já chegando aos 13 minutos desse primeiro tempo e o panorama segue o mesmo Royal fechadinho buscando uma chance de escapar na velocidade no contra-ataque enquanto o Goiás mantém a posse mantém o domínio Mandovani pega a cabeça deixa na direita Guilherme Elias passa pelo meio com espaço o Benjamim vai avançando fez o toque no Larson marcação aperta dobra a marcação e o Benjamim se vê obrigado a recuar bola volta com o Benjamim dele com o Mandovani pegou a cabeça gesticulou vai se aventurando no ataque o Mandovani marcação aperta Guilherme deixa com o Larson escapa da marcação fez o passo por baixo Vietro fintou com o pé esquerdo toque na entrada a área tentou o lance individual acabou perdendo o Vitor Hugo e aí corta do jeito que dá a marcação do Royal o panorama é esse mesmo né Dinho o Royal já estava bem fechadinho com a marcação bem encaixada com a vantagem então retranca ainda mais esperando uma chance de contra-atacar para pegar a defesa do Goiás desprevenida é hoje a proposta de jogo do Royal hoje é totalmente diferente do que foi do que foram nos jogos passados desde o início da rodada então hoje vem com a postura totalmente diferente veio para cima não se intimidou não se deixou se intimidar por jogar fora jogar na casa do Verde então hoje veio para cima e está jogando de gol para igual e eu diria que até melhor do que a equipe do Goiás porque até agora a equipe do Goiás vai tendo dificuldade de encaixar as suas jogadas e apesar de ter feito esse um gol agora vai se fechando um pouquinho lá atrás mas segurando matando o tempo o Jefferson Ferreira parou o jogo porque o atleta o Real Bruno Kennedy ficou caído lá do esquerdo quase na linha que dividiu o campo o Guilherme Elias número 2 do Goiás conversando ali com o Bruno o Jefferson ajudou o garoto a se levantar tudo certo o jogo será reiniciado com posse Esmeraldina estamos com 15 minutos desse primeiro tempo 0 Goiás 1 Royal golaço do Arthur um golaço que é para a gente você colocar lá no Esporte Goiânia para a gente ficar dando loop lá a gente está assistindo lá no site do Esporte Goiânia várias vezes exatamente bom site esse inclusive inclusive é um bom site o pessoal que estiver aí quiser acompanhar saber tudo sobre o mundo do esporte não só do futebol mas vai lá no site inclusive exatamente do Esporte Goiânia o William Homer o repórter está acompanhando o jogo então um abraço para o William para toda a galera também ligada e aqui vai trabalhando a equipe do Royal pediu receber o Adrian ele igual a cabeça fez o lançamento a ideia foi maravilhosa só que a bola veio meio lenta deu tempo da recuperação da marcação Esmeraldina passa na direita vai avançando a equipe do Goiás faz na ponta esquerda Vitor Hugo Eric Cabeça faz a finta Vitor Hugo volta ao Guilherme Elias Guilherme Elias passa por baixo Benjamin dividiu bola ficou neta da área gira o Will tenta o passe marcação do Royal chega e aí na sequência o carrinho do Will falta marcada sob o primeiro cartão do jogo é para o número 9 do Goiás Will amarelo merecido estava em cima do lance Jefferson Ferreira bem marcado a hora que ia sair para o contra-ataque rápido acabou cometendo essa falta fez até proposital para poder parar a jogada mesmo porque vinha saindo com tudo ia pegar a equipe do Goiás no contrapé desprevenido na sua defesa até se recompor defensivamente talvez teria dificuldade mais que uma escolha financeira no Cicobi você participa dos resultados venha para o Cicobi lançamento Bruno Kennedy tenta o domínio e aí ele fica reclamando que a bola teria tocado no lateral esquerdo o Júlio do Goiás em cima do lance o Leone Carvalho indicou reposição esmeraldina eu também tive essa impressão que tocou até na mão dele exatamente também confesso que também vi dessa forma carrinho na bola no lance ele contra o Vitor Hugo só que a bola saiu é lateral mais um para a equipe do Goiás agora do lado direito Guilherme na reposição manual ele com o Benjamim domina põe no chão Larson e o Royal segue fechadinho olha o passe quebrando a defesa dominou bateu salvou o goleiro rebote com o Willi finalização defende de novo o Pedrosa e aí é para queimar a linha do narrador estava elogiando a marcação que estava bem encaixada do Royal um belo passe do Benjamim achou livre leve e solto o Alejandro que finalizou na saída do Pedrosa no rebote o Willi pegou de primeira e o Pedrosa fez outra grande defesa é o Gabriel Pedrosa aí mais uma vez acionado muito bem é uma partida excepcional faz hoje a equipe do Royal né conta tudo encaixadinho está tudo bem tudo certinho a defesa atua bem o goleiro vai bem uma defesa sensacional um chute ali forte e acabou encaixando ali no meio o goleiro Pedrosa da equipe do Royal certinho e mais uma vez vem o Goiás em busca do empate Xavier está pedindo Alejandro recua o jogo Antony Alejandro marcação aperta o passe não saiu legal mas ainda assim mantém a posse do Goiás Antony daqui a pouco eu dou uma passada também pelo nosso chat nosso bate-papo na FGF TV estamos chegando já com 19 minutos lançamento toca de cabeça buscava o Alejandro marcação do Royal cortou vem na dividida o Arthurzinho o último toque foi do Julio é lateral para o Royal tempo de respirar um pouquinho a equipe de Novo Gama que está vencendo pela primeira vez na competição Vitor atualizando aqui de momento o resultado dos jogos que estão acontecendo hoje nesta tarde de sexta-feira o Itaberaí marcou o primeiro gol no jogo de hoje vai vencendo por 1x0 a equipe do Guapó M19 e aí a galera nosso chat nosso bate-papo também informando aqui que o Vila fez 1x0 no jogo contra a equipe do Guanabara se olha o erro na saída do Royal dividiu o Alejandro tenta a finalização acaba bloqueado chega rasgando o Coraza agradecendo então aqui a participação do Manuel Francisco da Isabelle Eric e Gael nos ajudando o Júnior destacou que falei que tinha que entrar com o Henrico de titular na zaga o Chiquinho falou golaço ainda se referindo ao ao belo gol marcado pelo Arthur ali numa puxeta Gabriel Souza torcendo em especial para o Júlio camisa 6 do Goiás Heloisa Ferraz falando que o Goiás ainda vai vencer o jogo vai amassar segundo a Heloisa Rosalina Gouveia torcendo especialmente para o Júlio camisa 6 lateral esquerda do Goiás Ivoneide também acompanhando torcendo para o Royal Chiquinho torcendo para o Royal em especial para o Rafinha o Eric Matheus Faria Martins falando que hoje tem goleada do Willi a família está torcendo direto de Rio Pomba em Minas Gerais o Cleiton também participando Pedro Moura Jefferson Resende valeu demais a toda a galera que está participando interagindo com a gente é Vitor com esse resultado momentâneo da equipe do Vila Nova vai dando Vila na ponta da tabela ainda deixando o Goiás um pouquinho mais para trás e quem vai assumir momentaneamente a segunda colocação é a equipe do Atlético vai vencendo por 1x0 vai chegando a 10 pontos então vai ser um sobe e desce até o final dos jogos na tarde de hoje lembrando que aqui na FGF TV você faz a transmissão acontecer então manda a sua mensagem compartilha para geral manda no grupo da família grupo dos amigos tem o futuro do futebol goiano o futuro do futebol brasileiro em destaque para você vem chegando o Royal olha o passe a ideia foi ótima a execução nem tanto olha o do Rafael ele tentou o passe com o Arthurzinho reposição tentou na pressa o Catura só que aí é o que dizem pressa inimiga da perfeição errou o passe olha o chapéu que categoria do Arthur está inspiradíssimo fez o toque erro também mais uma vez na saída do Goiás aí tem jogador caído no círculo central do campo exatamente na linha que divide os dois lados é o número 5 do Royal o Adrian o Jefferson Ferreira árbitro do jogo parou e aproveita para dar um confere ali como está lembrando que convido você a participar a comentar e é claro deixar seu like e compartilhar a nossa transmissão lembrando que mais que uma escolha financeira no Cicobi você participa dos resultados venha para o Cicobi parceiro da transmissão da FGF TV apoiando o futebol de base o futuro do futebol goiano o Jefferson lá o árbitro está falando que tem um jogador que está passando mal o jogador da equipe do Royal é o Adrian número 5 e pediu para ele lá sair tomar uma água dar uma respirada exatamente apesar das nuvens deviarem um pouquinho está muito quente muito seco também erro no domínio do Rafael lateral para o Goiás no campo de ataque lado esquerdo de ataque vai reposição o Júlio ele com o Anthony pediu recebeu o Benjamim volante vai avançando Eric Cabeça joga na direita livre com uma venida pela frente o Guilherme deixando o Vitor Hugo volta no Guilherme passa pelo meio com o Benjamim Anthony Eric Cabeça gesticula Benjamim Anthony vai arriscar daí meu garoto chutou uma pancada carimbou o Arthur segue com a bosta o Goiás buscando um espaço um jeito de furar o bloqueio do Royal está todo mundo ali pelo meio o Goiás na paciência tenta rodar a bola é quando acelera um pouquinho o Royal tenta adiantar a marcação Benjamim tenta o passe acaba perdendo mais uma vez recuperação na sequência do Larson gira para um lado para o outro escapa do Adrian Larson na direita com o Mandovani e aí os laterais do Goiás se mandam ficam bem espetados quase como alas nesse momento Júlio centraliza faz o passe pelo alto toca de cabeça e corta a marcação do Royal o Domínio tentou mais um chapéu olha o Arthur já deu um chapéu hoje já marcou um golaço e aí o Arthur está inspirado olha o passe deu certo a tabelinha do Goiás Guilherme pela ponta direita ligou a cabeça levantamento feito afasta o Rafael Arthur domina faz o toque contra a golpe para a equipe do Royal só que ele está sozinho o Pedro Ayub ele tenta o lançamento e o Jefferson Ferreira para o jogo indica o cartão amarelo para o marcador Esmeraldino é o segundo cartão do jogo mais um cartão para a equipe do Goiás segundo cartão amarelo é do momento ali importante mais uma vez na série de bola e não fosse ali essa paralisação ali tinha sido um bom lançamento tinha sido um lançamento espetacular ali na frente confirmando então o cartão amarelo foi para o 5 do Goiás o Benjamim segundo cartão amarelo do jogo segundo amarelo para a equipe Esmeraldino Willi e o Benjamim amarelados e aí agora na marca dos 25 26 minutos agora Goiás 0 Royal 1 o Jefferson Ferreira para o jogo tempo para os atletas tomarem uma água para a própria equipe de arbitragem tomar uma água para o narrador tomar água também então Dinho Rios analisa por enquanto 0 Goiás 1 para o Royal 1 para a equipe do Royal a equipe visitante 0 para a equipe do Goiás a equipe do Royal está muito melhor na partida desde o início já veio a Guerrida para cima buscou o seu primeiro gol e depois agora está ali fechadinha lá atrás segurando a equipe do Goiás não deixando ela criar as jogadas dando dificuldade e por outro lado a equipe do Goiás vai ter dificuldade vai ter dificuldade tanta que quando perde a bola no contra-ataque tem que fazer a falta então já tomou o segundo cartão amarelo nesse mesmo modelo então sempre ali num contra-ataque rápido da equipe do Royal na hora de imprimir um contra-ataque tem que fazer a falta ali para poder parar a jogada então muito melhor no jogo a equipe do Royal a equipe do Goiás para quem vende várias goleadas aí hoje não condiz aí com quem já aplicou tantos gols da competição e tem a artilharia da competição para uma equipe que tem o manto de campo como a equipe do Goiás deveria ter um futebol muito melhor um futebol mais regular que hoje não está tendo Dinho não olhe agora mas o tempo fechou e não foi em campo não é nos cerros mesmo é o tempo fechou está chegando meu amigo e nós estamos aqui rodeados de bastante nuvens pesadas de chuva e se alguma delas aqui resolverem é soltar água meu amigo eu vou te falar essa cabine nossa aqui não vamos ter que pedir canoa aqui é complicado agradecer também as participações da galera do nosso bate-papo aqui da FGF TV o Geraldo Célio destacando falando aqui que é importante demais a FGF dar destaque para as categorias de base do futebol goiano e parabenizando a nossa transmissão o Geraldo Oliveira de Moçamedes em Goiás o Jonas Silva torcendo para o Royal Manuel Francisco disse que está vendo Vila e Guanabara na TV e Goiás e Royal no celular disse que não pede um jogo legal demais lembrando que esses dois jogos estão com transmissão da FGF TV nesta rodada Rádio Guedes também participando disse que a transmissão é um top e que gol do Royal foi um golaço mesmo aos 7 minutos do Arthur daqui a pouquinho inclusive a gente pode mostrar mais uma vez o belo gol notado pelo Arthur o número 11 e da equipe do Royal 7 minutos o Fabrício Borges o Fabrício Borde como se identificou aqui de Piracanjuba participando com a gente disse que o Júlio é bom lateral também mas acha que hoje o Borges seria mais útil por ser mais agudo no ataque Maitan Dias acompanhando pedindo um abraço para o Thiago que é chefe está acompanhando com o Maitan vendo o jogo Fátima Almeida na torcida para o Neto Talisson do sub-17 que está de gandula na parte de cima disse que próxima quarta no jogo sub-17 tem gol dele e aqui o jogo reiniciado com posse do Goiás Antony zagueiros do Goiás no campo de ataque iniciando a construção ofensiva pediu receber o Júlio marcação aperta o Júlio volta no Antony de primeira com Benjamim passa na direita boa trema ofensiva do Goiás Vietro roda a bola Benjamim com espaço vai avançando o volante Benjamim tenta o passe por baixo corta a marcação do Royal é lateral para o Goiás só que aí o Júlio ganhou alguns metros no avanço ali tomou bronca do Jefferson Ferreira com isso cobrou do local certo o jogo já reiniciado Antony Eric cabeça passa por baixo Vietro Mandovani começa o lançamento com a bola dá o break deixa no Antony tem espaço Antony passa por baixo com Vietro domina a marcação aperta de novo e mantém a aposta do Goiás vai tentando empurrar a equipe do Royal contra a própria área Vitor Hugo Eric cabeça deixa curto com Mandovani domina o laço a bola se cabe um pouquinho Pedro Ayub divide uma duas vezes tem a aposta do Goiás olha o passe do Antony ficou curto ainda deu certo Benjamim Vietro fez o lançamento rasteiro era para o Willi a bola acaba passando foi muito forte para o atacante fica tranquilo tranquilo o goleiro Gabriel Pedrosa Vitor e o treinador da equipe do Goiás o Vinicius está ali pedindo acelera o passe acelera o passe é o que está faltando realmente na equipe do Goiás quando tem a aposta de bola ali na área ofensiva não tem ali essa agilidade é muita demora com a bola o time inteiro está na área ofensiva e o jogador fica ali pensando com quem jogar com quem jogar então realmente precisa acelerar esse passe um pouquinho mais botar ritmo no jogo ele tem a aposta no campo ofensivo a equipe do Royal depois de um tempinho volta a atacar o Royal o passe do Rafael conseguiu cortar do jeito que dava o Anthony vem no carrinho preciso o Adrian na sequência falta cometida pelo Arturzinho o Rafael estava chegando na dobra de marcação só que acabaram cometendo a falta em cima do laço estamos quase 32 minutos desse primeiro tempo bota a bola equipe do Goiás Vitor Hugo passe na ultrapassagem ali do Vietro Ginha para o lado tenta levar para ali de fundo Vietro a marcação em cima passe por baixo com o Benjamin devolução feita na área tenta o passe por baixo corta a marcação como está bem a equipe do Royal que jogo bom que faz a equipe do Royal uma marcação muito boa cortando por baixo se arriscando a gente viu um lance agora há pouco aqui o jogador se jogou na bola então faz uma bela partida hoje a equipe do Royal está de parabéns até o momento tiro de canto para a equipe do Goiás lado direito já está aqui Alejandro posicionado Guilherme Elias ameaça se aproximar e a versão feira já autorizou Alejandro cobrança na segunda trave toque de cabeça Gabriel Pedrosa no alto ele pega ainda acaba sofrendo a falta na disputa ali contra o Mandovani o Coraza fica ali assinalando para o Jefferson o árbitro que houve ali uma cotovelada fica ali fazendo o gesto do cotovelo em cima do goleiro o Pedroza que está ali caindo ao chão na hora da subida a disputa de bola é a pequena área do goleiro tocou nele a falta exatamente aproveitar conversando ali o Gabriel Pedrosa com o Jefferson feira o árbitro agradecer aqui o Clayton GG Estrela que está torcendo participou aqui na torcida para o Royal especial para o goleirão Gabriel Pedrosa Lessandra Vietro torcendo para o número 10 Esmeraldino Vietro o Davison Fernandes acompanhando também agora cartão amarelo para o jogador do Royal foi para o Rafael número 2 primeiro amarelo do jogo para o Royal terceiro da partida Carlos Henrique na torcida especial para o Will número 9 do Goiás Cleidemar Santos diz que está vendo o jogo de Portugal falando para cima deles Rafinha Antony faz lançamento pelo alto na área toca de cabeça afasta do jeito que dá o Yuri foi para a Finto Alejandro carrinho na bola recuperação do Royal e aí o Coraza tentou o passe para iniciar o contra-ataque só que ele jogou nas costas do Arthur a bola saiu em lateral lançamento na área domina laço para esquerdo bateu para fora e aí de novo a ligação direta deu o resultado apareceu livre nas costas da marcação o capitão Larsson dominou e sem deixar cair acertou uma pancada buscou o cantinho só que aí tirou demais mandou para fora é um chute agora ali muito bom talvez seja a jogada de maior perigo do Goiás ali no gol do Pedrosa até agora foi a jogada mais interessante do Goiás com um grande perigo talvez dê um frio na barriga do goleiro Pedrosa vem chegando o Goiás olha o toque para o Alejandro cara a cara Vitor Hugo saiu o goleiro bateu o Vitor Hugo e fez só que não está valendo subiu a bandeira anulado o gol Esmeraldino o Vitor Hugo e o Alejandro estavam na bola o Alejandro falou eu acho que estou impedido vai você Vitinho e aí o meu xará até mostrou categoria marcou o gol no chute de canhota só que aí foi assinalado impedimento indicou o André Severo que é o assistente número 2 bem marcado é bem marcado o impedimento ali não restou dúvida desse impedimento ali e ufa para a equipe do Royal porque senão seria um empate de 1 a 1 e a vantagem para o Goiás crescer no jogo o lançamento era para o Bruno Kennedy bola muito forte ficou tranquilo com o Catula galera participando com a gente o Manuel e o Rádio Guedes também informando que teve gol do Guanabara contra o Vila Nova então 1 a 1 Vila Nova e Guanabara o Luiz brasileiro também participando com a gente estava apostando no Goiás o Léo Lemes está vendo o jogo com o filho dele o filhão Pedro Lemes e a esposa Tati torcendo para o Goiás Jonas está torcendo para o Royal Cláudia Dias Pereira perguntando sobre o jogo do Aparecida esse sem transmissão da FGF TV nessa rodada jogo de Vila Nova e Guanabara City Goiás e Royal os dois jogos com transmissão da FGF TV Luciano Prado Clóvis Raimundo participando conosco vem chegando aqui para o Goiás na área bateu mandou para fora o Vietro no carrinho da marcação chegou também o Pedrosa e o Goiás vai chegando vai chegando vai empilhando chances e desperdiçando não consegue empatar é mas vai ficando maduro o gol do Goiás 1 a 0 não ganha jogo 1 a 0 em primeiro tempo início de jogo vamos caminhando para a metade do jogo quase para o final mas não ganha não ganha jogo então assim precisa sair um pouquinho mais a equipe do Royal voltar a apresentar o futebol que vem apresentando porque se tomar um gol pode complicar a vida cruzamento corta de cabeça Lançamento de novo para a área buscando o Willi corta a marcação do Royal Alejandro divide e acaba perdendo melhor para o marcador do Royal e aí o Alejandro acaba puxando e comete a falta de cima do Pedro Ayub e aí tem uma curiosidade viu Dinho o Pedro Ayub número 10 capitão do Royal e o Matheus Regiore número 8 Matheus Regiore está usando esse sobrenome mas pode chamar também de Matheus Ayub irmão do Pedro Ayub são irmãos o Pedro e o Matheus Ayub na equipe do Royal são filhos do presidente da equipe o Pedro Ayub Pedro Ayub que o jogador conhecido no cenário nacional ex-jogador enquanto jogador atuou no brasiliense na portuguesa muitas equipes do futebol brasileiro se aposentou e está aí com os dois filhos atuando na base no sub-20 do campeonato goiano é para quem fala que o raio não cai no mesmo lugar são três raios caindo né na mesma família né é uma família de futebolista tem família que é de cantores né então tem família que é de jogadores de futebol exatamente recuperação da equipe do Royal na defesa você jogando com tranquilidade jogador do Goiás caído já vai se levantando o Vietro e a equipe do Royal tenta o avanço o Rafael o Rafael com o Arturo volta até o Rafael o Vietro diga o Internata perguntava sobre o jogo da Aparecida se for Aparecida vai perdendo por 1x0 para a equipe do Atlético 32 minutos de bola rolando viu agora já a Aparecida se encerrou valeu 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 Opa! Mais dentro! Mais dentro! Mais dentro! Mais dentro! Fala ruim! Saltando! Saltando todo mundo! Ninguém tomou direito! Ação longa! Ação longa! Ação longa! Calma, calma! Parou, velho! Calma! Ação longa! Está controlado! Vai, ataca a mão! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vem, Pedro! Vem, Pedro! Valeu! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Aparela! Ramalde! Vem, Pedro! Ó, vigil... Rodirão! Ó, riã! Camigas! Camigas do trenco! Cortando um pouco, né? spirit! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mandou o Vani Roda a bola então a equipe do Goiás Antony Alejandro, com espaço, foi pra tabela, Alejandro Soltou a bomba e mandou pra fora Dava sem espaço, o Alejandro falou Rá, vamos pro 1-2, meu chapa Tabelinha esperta ali com o Larson Pegou de bate pronto Cheio de veneno, só que aí a curva Aqui do nosso ângulo da cabine Deu pra ver direitinho, fez a curva De dentro pra fora, se fosse o contrário Tinha morrido no fundo do gol Era quase que igual a uma bola daquela de sinuca Vai morrendo na boca ali e de repente Ela vira, dá aquela descaída Então daqui A bola parecia uma bola de meia Ela pegou do jeito que pegou ali Ela pegou tão esquisito com o fundo do gol É o jogador do Goiás, tá caído por ali Aproveitar pra dar mais uma passada Nosso bate-papo, valeu Galera que tá aqui nos auxiliando Com os resultados dos outros jogos Como o Amarildo Soares Manuel Francisco E nos informaram que tá tendo um empate Entre Vila Nova e Guanabara City 1x1 E também a galera nos ajudando com os feedbacks Luzenir Teles participando Joaquim Souza de Resende Joana Silva, Kaique, Bernardo Alvarenga Verônica O Clóvis Kaique Gabriel Souza O Carlos Frederico O Dario Valeu demais toda a galera pelas participações Silvestre até mandou mensagem aqui também Dinho Que o Aparecida empatou com o Atlético Tá 1x1 por lá E aqui vem chegando o Royal Pela ponta esquerda Ganou a marcação e ganou a marcação ali E garantiu um lateral O número 11 O Arthur Só que já não tá valendo mais nada Porque o Arthur estava em posição irregular E aí estamos na reta final desse primeiro tempo Chegando já com 45 Dividida Sobrou com o Alejandro Caiu E a falta marcada pro Alejandro Pertinho Pertinho ali do bico da grande área E aí vai subir um cartão amarelo Pro marcador da equipe do Royal Pro Adrian Número 5 E nesse momento Como o nosso internauta atualizou aí O jogo segue 1x1 Entre Atlético e Aparecida Quem também empatou Foi a equipe do Guapó Aos 41 minutos Itaberaí 1 E Guapó também 1 Subiu a placa 3 minutos mais Vamos até os 48 Nesse primeiro tempo Volta pro Goiás No lado esquerdo de ataque Pertinho da área Será que vai ir No cruzamento Será que vai tentar surpreender o Pedrosa Que tá inspirado O Alejandro Com as mãos na cintura Posicionado E aí Teve Expulso Alguém do banco Ali do Do Royal É um membro da comissão técnica Do Royal Tava reclamando ali na bronca Com o João Paulo Ribeiro Quarto árbitro Sai reclamando também com o Leone Carvalho O Jefferson grita Não adianta reclamar não Eu que te expulsei Assumiu a bronca né Não deixou ali barato não né Aí o Jefferson Arbitro experiente né Pitando profissional Semifinal de Governato Goiano profissional Aí o Jefferson Já informa ali O tempo que tá demorando pra sair Do campo de jogo Ele vai crescer Possivelmente teremos pelo menos um minutinho a mais E ele cruzou os braços lá Colocou a mão no rosto lá o Jefferson Agora olhou pro relógio É aí Deu pra escutar perfeitamente Sobe mais um Então quando acabar Sobe mais um Vamos até os 49 Volta pro Goiás Alejandro Na cobrança Mandou na segunda trave Bola muito forte Direto pra linha de fundo Tiro de meta Para o Royal 47 Esse primeiro tempo Vai pra repulsão ali o Pedrosa Esse impresso o Pedrosa Espera o seu time avançar Vai pro chutão Bola no alto Marcação no Goiás Ficou com a bola Só que o Willi na sequência Acaba desarmado Diogo Na esquerda Fez o lançamento do jogo Pro Arthur Na ponta esquerda Bola na área Fica com o Catula Catula com o Guilherme Tem impresso o Goiás Buscando O empate ainda No primeiro tempo O Royal Marcação Muito bem encaixada Julio Centraliza o lance Pediu o Benjamim Foi pra tabela com o Vietro Benjamim Na direita Com o Guilherme Érica cabeça O Guilherme Levantamento feito Na área Larson subiu Corta a marcação Com o Rafael Vietro tem espaço Foi pro chute Mandou por cima Ajeitou o corpo Aí tinha um Batalhão Na frente do Vietro Ele tentou uma finalização Pra bola cair Só que a bola acabou Indo sobre Outra versão Pegou legal Estamos nos últimos Segundos Desse primeiro tempo 48-40 Olha Reposição do Pedrosa A sorte é que O Diogo Tava no meio do caminho Senão ia Cair de presente Nos pés do Vitor Hugo Atacante do Goiás Já com 49 Jefferson Ferreira Aponta o centro Do campo E a pita Pim de papo Na primeira etapa O Royal Vai surpreendendo Vai derrubando O favorito Goiás 1 pro Royal 0 pro Goiás Gol não Golaço do Arthur Aos 7 minutos Desta primeira etapa Dinho Um rápido resumo Desse primeiro tempo Daqui a pouco A gente terá Toda a análise Vamos destrinchar O que aconteceu De melhor Nessa primeira etapa De por enquanto 0 Goiás 1 pro Royal É Hoje O ataque do Goiás Não funcionou O ataque do Goiás Não foi efetivo Esse trio aí Do Alejandro Com o Willi E o Vietro Ali não funcionou Juntamente ali também Com o Vitor Hugo Esse quarteto De frente ali Da equipe do Goiás Hoje não funcionou Por outro lado A equipe do Royal Fez o gol ali E aí segurou lá atrás O resultado Até acabar o primeiro tempo Pra gente ver O que vai rolar No segundo tempo Daqui a pouquinho Tem a análise completa Do que aconteceu Nessa primeira etapa Com o Dinho Mas antes Vamos pra uma rápida pausa Dar uma moral Pros nossos anunciantes Nossos parceiros Daqui a pouquinho Tem muito mais De por enquanto 0 Goiás 1 pro Royal É a quarta rodada Do Goiás No sub-20 Temporada 2024 Aqui na FGF TV Cara Que sucesso isso União de pessoas E crescer junto Eu acho que deve ser Tipo o Jorge Matheus Com a nossa equipe Nossos fãs Sempre tem alguém Do lado ali Pra dar uma força Cara Tipo o Cicobi Que é uma cooperativa Que vai muito além De produtos E serviços financeiros E o legal É que você participa Dos resultados E acima de tudo Tem voz ativa Vamos falar em voz ativa Bora cantar Mais que uma escolha financeira Se tobe O seco tá se fechando A gente tá perto Muito perto De descobertura Anda me fala Qual é o plano? Plano? É O plano é Unimed Hã? Com certeza é Unimed Ele tá falando a verdade Mas também Essa era fácil Claro que o plano é Unimed Não tem comparação Não tem comparação Você pode me trazer um cafezinho Tá bem Unimed Goiânia O plano que não sai Da cabeça de ninguém Estamos de volta Acompanhando os lances Os melhores momentos Desse primeiro tempo Diretamente aqui do CT Edmo Pinheiro CT do Goiás Em Goiânia Goiás vai perdendo Pro Royal Novo Gama Por 1x0 Vai vendo os lances Dessa primeira etapa Daqui a pouquinho A gente atualiza Também dá uma geral Nos resultados Dessa quarta rodada Intervalo de todos os jogos A gente vai vendo Alguns lances Desse primeiro tempo Chegada Do Goiás Na tentativa de domínio Ali do Lar Sua bola acabou escapando O Royal Que vai vencendo Por 1x0 O gol foi um belo gol Marcado pelo Arthur Aos 7 minutos Daqui a pouquinho Você vai conferir Dinho aproveitando 1x0 pro Royal O favoritismo O favoritismo era todo o Goiás A gente vinha destacando O Royal tinha marcado Um gol O Goiás tinha sofrido Um gol O Royal sem pontuar Até o início do jogo Goiás invicto Duas vitórias Um empate O quão surpreendente O quão gigantesco Ser fora de casa Para poder tentar Se reabilitar Dentro da competição Esses 3 pontos Que vai conquistando Até o momento Vai dar uma moral Para a equipe Poder se reabilitar Sair ali da zona De rebaixamento É o que precisa É o que precisa Para poder Sair dessa zona Se não classificar Entre os 8 Na fase Ali para Uma das fases Final Mas que Que fica pelo menos Melhor colocado Dentro da Da competição Porque ser rebaixado Nunca é bom E aí a gente Vai acompanhando Também os lances Desse primeiro tempo Enquanto o Dinho Comenta Também o lance Do gol Da equipe Do Royal Foi essa jogada Para quem não viu Um belo gol Na trama ofensiva Cruzamento da direita O Arturo Ajeitou o corpo Uma belíssima Puxeta ali Do Arturo No cantinho Do Catula 1x0 Para o Royal Belo gol Golaço Né Dinho Um golaço E assim A assistência Do Rafael Esse cruzamento Que ele fez É isso que o lateral Tem que fazer Aliás De passagem A gente não vê isso Nem na seleção brasileira Um lateral Conseguir cruzar Uma bola na área Para poder fazer Um gol Então hoje Esse menino Rafael Hoje fez Hoje o lateral De ofício Tem que fazer Cruzar a bola na área E no fundo E cruzar essa bola na área E cruzou E saiu o gol Do Royal Aliás Manter Manter Esse resultado Para manter A vitória Ficar retrancada E tentar Uma chance De contra-atacar O Goiás A tendência É se lançar Ainda mais É com certeza A equipe do Goiás Vai voltar Com outra postura Então Não precisa esperar Que o Goiás Vai voltar Com a mesma postura Que veio Errando ali Os seus ataques Os seus chutes Vai vir Para tentar A virada Vai vir Para tentar A vitória E a equipe do Royal Nessa jogada De defesa Ficar só lá atrás Toda fechadinha Não vai colar Para essa segunda etapa Muitas vezes O melhor ataque A melhor defesa É o ataque Então Precisa Sair um pouco Lá de trás Acreditar Se arriscar um pouquinho mais Porque 1x0 Não ganha jogo não Pensando do lado Do Goiás Dinho O que fazer Para buscar A igualdade Quem sabe Ainda virada No segundo tempo O time Que é comandado Pelo Vinícius Rovaris Olha Precisa acelerar Um pouquinho Mais o passe Levar essa bola No fundo Cruzar Essa bola na área Arriscar um pouco Mais E principalmente Como o time Está muito fechado Tem que chutar O time do Royal Está todo ali Fechadinho lá atrás Valorizando esse 1x0 E a equipe do Goiás Precisa se arriscar Um pouquinho mais Esse quarteto Que joga ali na frente Da equipe do Goiás O Alejandro O Willi E o Vietro E o Vitor Hugo Precisam ser mais efetivos Nessa jogada Então tem 4 jogadores De talento Da equipe do Goiás São bons jogadores Precisam melhorar Esse passe Esse último passe Precisa ser mais Assertivo Para poder girar Mais também Essa bola aqui Pela esquerda Também As jogadas foram Muitas ali Pela direita Mas acreditar um pouquinho Mais aqui pela esquerda E aí Meu amigo Tem que vir para cima Porque está jogando Em casa E se jogar Do jeito que vem jogando Vai tomar mais um gol Indo e perder o jogo Aqui hoje Gol então Do Arthur Aos 7 minutos Vai garantindo a vitória Do Royal Agradecendo também As participações O Humberto Carvalho Está na bronca Aqui com a equipe do Goiás Sua participação O Clóvis O Clóvis Raimundo O Gabriel Cláudio O João O Taislon Jonas Silva Verônica Reck Perguntou como está O jogo do Cerrado Manuel Francisco Nos ajudando aqui Sendo um dos nossos Informantes Nossos plantonistas Ajudando E destacou Que intervalo de jogo Também Vila Nova E Guanabara Empatando em 1x1 Jogo também Com transmissão Da FGF TV Humberto até pergunta Esse Royal É de que cidade Representa Novo Gama Cidade no entorno Do Distrito Federal Jogando aí O Campeonato Goiano Da categoria Sub-20 Royal Que já foi de Lusiânia Agora É de novo Gama Ô Vitor Outros jogos aí Pra gente poder atualizar Então no intervalo Opa vamos lá A equipe da Aparecida Vai empatando Com a equipe do Atlético Em 1x1 A Jataiense Vai chegando ali Aos 45 minutos Dessa primeira etapa O jogo segue 0x0 Enfrentando a equipe Do Trindade E A equipe do Itaberaí Vai empatando Em 1x1 Contra a equipe do Guapó Jogo também no intervalo A gente ainda não tem aqui A atualização do jogo Do Cerrado Como pediu o nosso internauta aí Cerrado e Aparecidense A gente está tentando aqui Buscar essa atualização Do jogo E assim que a gente tiver A gente vai trazer aqui Pra vocês aqui Qualquer lance que tiver lá De gol A gente já dá aqui o grito A equipe está indo nos vestiários Agora sim Entra no campo O goleiro Gabriel Pedrosa Do Royal Daqui a pouquinho Teremos o retorno Dos atletas Dos dois times Dinho Dá pra destacar Algum atleta Em especial Tanto do lado do Goiás Quanto do lado do Royal Dá pra destacar A gente destacou aqui No início O Alejandro Que é um jogador Que esteve estreia Pelo profissional É um bom jogador Camisa 7 Da equipe do Verde A gente pode destacar também Eu já havia falado aqui Desse quarteto De frente ali Da equipe do Goiás Ali com o Willi O Vietro E o Vitor Hugo Então são jogadores De destaque Da equipe do Goiás Por outro lado A equipe do Royal Hoje pra mim O grande destaque ali Apesar Do gol maravilhoso Que fez Mas eu Daria ali O destaque Para o Pedrosa O goleiro da equipe Da equipe do Royal Que fez ali Defesas importantes É um goleiro Que se agiganta ali No gol Até mesmo No gol do Goiás De impedimento ali Ele se agigantou ali No gol E por pouco Ele não tira uma bola Embora o lance Não estivesse valendo Mais nada Mas é um goleiro Que quando foi preciso Trabalhar Trabalhou ali muito bem Foi seguro ali Em momento nenhum Passou em segurança ali Para a defesa Então o destaque Para mim ali É ele Do jogo Mas a gente sabe que Quando um jogador Faz gol Eu tinha isso Com um professor meu Que é o Professor Denubis Que está nesse meio Até hoje Do futebol Que ele falava Que o jogador Pode ser o mais ruim Que for no jogo Mas Se ele sair do banco Ou não Mas se ele meter um gol É o melhor da partida Então A gente tem que destacar também Quem faz o gol também Que é muito importante É o que dá o número do jogo Esse 1x0 Para a equipe do Royal E pensando No segundo tempo As equipes já Vão retornando Faria alterações Tanto no Royal Quanto no Goiás? Não Eu não mudaria De jogador Mas mudaria No ânimo Da equipe do Goiás Mudaria Esse ânimo Passaria ali Uma certa confiança Vamos jogar Vamos Pôr em prática Aquilo que nós Ensaiamos Durante a semana inteira E acreditar Que é possível virar Estamos jogando em casa Precisamos virar o jogo E para a equipe do Royal Sair um pouquinho Mais lá de trás Porque Se ficar jogando Só lá atrás Vai cansar um pouquinho A equipe do Goiás De tanto tentar E vai descansar A equipe do Royal De tanto defender Não sei se vai descansar Mas é De fato Eu não mexeria Nas equipes Não Até o momento Deixaria do jeito que estava Mas Mexeria no ânimo De ambas as equipes Principalmente Da equipe do Goiás Já na beira do campo O número 17 Do Goiás O João Vitor Será novidade Para esse segundo tempo Daqui a pouquinho Então a gente Confira uma alteração Na equipe Esmeraldina Do lado Do Royal Também já vejo Disposicionando por ali O 18 O Rauan Será novidade Também Na equipe comandada Pelo Royal Agora sim Arbitragem também Retornando ao campo De jogo Confirmar As mexidas São mexidas De cada lado Eu queria saber De você O que você está Analisando do jogo Está narrando Mas Jogo bom O time do Goiás Faltando ser um pouquinho Mais incisivo Mas Muito interessante Essa postura Da equipe do Royal Dá bola para o adversário Dá para ver Com muita disposição Bem fechadinha E saindo Tendo as oportunidades De sair no contra-ataque No segundo tempo A tendência É que o Goiás Se lance mais Vai abrir mais espaço Para esses contra-ataques Do Royal O Goiás A tendência É que Tente abafar ainda mais Desde o começo Do segundo tempo O Royal A gente Acredita que Vai seguir Manter essa postura Fechadinha Ou retrancando Para buscar Um contra-ataque Para quem sabe O segundo gol Sai Autoriza o Jefferson Ferreira Bola rolando Para o segundo tempo De por enquanto Zero Goiás Um Royal E já vem chegando Um Royal Em busca do segundo gol No primeiro lance Do segundo tempo Bateu Para fora o Bruno Kennedy Ô Vitor Diga Só confirmando aqui Quem saiu Da equipe do Goiás Foi o camisa 10 O Vietro Para a entrada Aí do camisa 17 O João Vitor O João Vitor Então 17 Novidade no Goiás No lugar do 10 Vietro E na equipe Do Royal Entrou o Rauan 18 No lugar do 11 Arthur Autor do gol O João Vitor O João Vitor Vai ter Essa luz Hoje na cabeça Sobre ele Porque o Goiás Está precisando De luz Volta para a equipe do Goiás Errando na cobrança Na segunda trave Tocou de cabeça o Antony Bola na pequena área Defende o Pedrosa Se antecipando Se antecipando Ali é o Mandovani Lembrando que você faz a transmissão Acontecer com a gente Aqui na FGF TV Manda sua mensagem Seu palpite Para esse segundo tempo O Royal vai segurar 1x0 O Goiás vai empatar O Goiás vai virar o jogo O Royal vai ampliar Deixa sua mensagem Sua participação A cidade De onde você está Acompanhando Se está torcendo Para algum atleta Em especial Manda sua participação Você faz a transmissão Acontecer aqui na FGF TV Comigo Vitor Monteiro Na narração E com as análises As opiniões Todinho Rios Vitor Hugo Centraliza Ali com o pé esquerdo Número 11 do Goiás Passe pelo círculo central Lançamento do Antony Bola muito forte Força amizade Ali com o João Vitor A bola acaba se perdendo Pela linha de fundo E aí o Jefferson Ferreira Aproveita Chama a atenção Do Diogo Lateral Do Royal E também do Vitor Hugo Número 11 do Goiás Olha o lançamento Vem aqui pro Goiás Na área Ajeita o corpo Chega rasgando o Coraza É lateral pro Goiás Na marca dos 3 minutos Desse segundo tempo Antony A ventania Nesse momento aqui no CT T1 Pinheiro Vitor Hugo Eric Cabeça Com o pé esquerdo Lançamento na área O vento vai levando E a bola Sobra com o goleiro Gabriel Pedrosa Vento bem forte E aí vira um perigo Nesses lançamentos Pra área Pessoal acha que A bola Já vem na primeira trave O vento leva um pouquinho mais Desvia um pouquinho E agora vem chegando o Royal Em busca do segundo gol Pela direita Centraliza Por ali o Arturzinho Bateu Bola passa ao lado O gol passa pra fora Divide no alto Coraza Adrian Domina Acaba perdendo pro João Vitor O avanço é esmeraldino João Vitor Tenta a finta Carrinho na bola Do Rauan Rauan Divide Já rompe a linha Que divide o campo Rauan Dica ao canhar Passa invocado Rauan Acaba perdendo Sobra do Júlio Boa finta do Júlio Pede ganha danado Nesse início de segundo tempo Larson Faz o passe Guilherme Elias Antony João Vitor Acaba perdendo Passa errado Recuperação da equipe do Royal Recuo feito Rafael Camisa 2 Sai jogando tranquilo Pelo meio Adrian Domina Volta Jogo Até o Coraza Marcação Aperta com o Willi Passa na direita Rafael Finta de corpo Volta com o Rauan E o Royal vai Tocando bola Marcação do Goiás Tenta subir Passa na esquerda Com espaço o jogo Erra o passo o jogo A bola volta Acerta do Goiás João Vitor Dá o corpo Para a marcação Marcação dobra Saiu É lateral Para o time Esmeraldino Guilherme Elias No arremesso Pando ao Mandovani Antony Com o pé esquerdo Círculo central Do campo Avança Para a linha De ataque Faz o passe Na ponta direita Com o Vitor Hugo Canhoto Puxou para dentro Vitor Hugo Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Levantou na área Bola muito forte Fica tranquila Tranquila com o goleiro O Gabriel Pedrosa Segundo tempo de partida Para você que está chegando Agora Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Compartilhe a nossa transmissão Deixe seu like É claro Manda sua mensagem Sua participação No nosso chat Nosso bate-papo Aqui da FGF TV Tentou o lance De vitória O Arthurzinho Perdeu a bola E cometeu a falta Perdeu a bola Mas não a viagem E cometeu a falta É incrível né Vitor Como a equipe do Goiás Tem uma paciência De tocar essa bola Como que Não acelera A jogada Está perdendo por 1x0 Mas tem uma paciência E toca a bola Toca a bola É só isso que vai fazer É tocar a bola Mas não cria nada Além disso E a marcação Da equipe Do Da equipe do Royal É interessante Porque eles estão fazendo ali De 2 a 3 linhas No Na área aqui Defensiva né Então Fica difícil tirar esse bloqueio Que parece um exército Ali na frente Da equipe do Goiás Quando tenta ali Armar um Um contra-ataque Tem dificuldade por isso Exatamente Vale Destacar Elogiar A marcação Muito ajustada Muito compactada Da equipe do Royal O Gil Destacou a questão Das linhas Fica a linha Com 4 defensores Depois uma segunda linha De marcação Com 5 jogadores E aí na marcação Só o Pedro Ayub Fica Mais à frente Agora Subiu o cartão Amarelo Lá para o Larson Né Camisa 8 Do Goiás Exatamente Capitão Esmeraldino Larson Então também Toma cartão Amarelo Terceiro amarelo Para o Goiás No jogo Passamento Para a entrada Da área João Vitor Sobe No alto Melhor para o Yuri Dividido O Pedro Ayub Adianta demais Acaba perdendo Para o Anthony Avança o Goiás Benjamin Tabelinha saiu Tem espaço O Benjamin Ajeita o corpo Está desequilibrado Deixa com o Guilherme Elias Pela direita Na tabelinha Deu certo Guilherme Toca na área João Vitor Chuta Travado João Vitor Tocou de cabeça Sabe até pequena A área de desvio Do Willy Defende o Pedrosa E aí Uma boa forma Como a gente Está revendo o lance Odinho Para a equipe do Goiás Para quebrar Uma marcação Que está bem ajustada Além disso Claro Subir a marcação Como fez agora o Goiás É trocar passe Para a tabela Trocar passe Para a tabela E tem que ser rápido Tem que ser efetivo É um dois ali No máximo Na bola Sem ficar ali Pensando O que faz com a bola Sabe Naquela lentidão De quem está vencendo Uma goleada E que não está Está perdendo Jogando em casa Precisa acelerar Como fez agora Chegou com perigo Poderia ter marcado o gol Mas foi infeliz Ali no ataque O Willy Acabou não abrindo Ali o placar Para a equipe do Goiás E agora o Goiás Tem uma falta Em ótima posição João Vitor Está próximo Por ali Próxima Conversa Também O Vitor Hugo Benjamim Com o pé direito Ajeitou a bola E agora O Vitor Hugo Pegou e falou Ah, essa é minha Com seu pezinho esquerdo O Vitor Hugo Quatro jogadores Do Royal Na barreira Uma conferência Uma reunião Também Esmeraldina Para definir o cobrador Vitor Hugo Com o pé esquerdo Ou vai o Benjamim Com o pé direito Jefferson Ferreira Autoriza Autoriza Faz o empate E o empate do Goiás É um chute Agora perigoso Da equipe do Goiás Passou ali no canto esquerdo Do goleiro Pedrosa É um lance De grande perigo De bola parada Avança o Goiás Com o Vitor Hugo Pela ponta direita Na ultrapassagem Do João Vitor Linha de fundo Fez a finta Escapou do primeiro Bela finta do João Vitor Passa pelo segundo Ele está sozinho Contra dois Segue com a bola Habilidoso o João Vitor Aí a marcação aperta E o último toque foi Do marcador Do Bruno Kennedy O atacante número nove Do Royal Está marcando João Vitor Dorugo Roda a bola o Goiás Com o Júlio Centraliza Acaba escapando Do Larson Recuperação do Pedro Aiube Aí está sozinho O Pedro Aiube Ele domina Segura O Royal tenta sair jogando Adrian Já perde a bola Na sequência o Royal E segue Com a posta o Goiás Aí o passe Esticado na direita Com o Guilherme Elias Recuperação do Diogo Já faz o lançamento do Diogo Para o Bruno Kennedy Corre o Kennedy Tem a bola o Mandovani Recua até o Catula Tem pressa o Catula Não é para menos O Goiás está no prejuízo Está perdendo em casa Perdendo pela primeira vez Na competição O Royal está vencendo A primeira no Goiás No Sub-20 Nesta quarta rodada Lançamento Para ninguém Tranquilo Tranquilo O Gabriel Pedrosa E é o Jefferson Ferreira Iniciaram suas partidas Aparecida e Atlético Vão se enfrentando O jogo segue tudo igual Um a um Para cada lado O jogo Da equipe do Guanabara Com o Vila Nova Também vai seguindo Também em um a um Itaberaí e Guapó Também se enfrentam Em um a um A Jataiense E a equipe do Trindade Vão se enfrentando No jogo de 0 a 0 Confirmando O Adrian Conversou com o Jefferson Feia Estava mancando Mas quem saiu Foi o Diogo Número 6 Diogo 6 Sai Entre o Matheus Lima Com a 16 O Adrian Segue em campo Já de volta O lançamento Para ninguém O lançamento Do Mandovani E aí também O Goiás fica Nessas ligações diretas Até funcionaram Em dois momentos No primeiro tempo Mas Acabaram sendo Mais efetivas Tanto no primeiro Quanto nesse segundo tempo O Odinho As tabelinhas Quando os atletas Da parte ofensiva Do Goiás Buscam aproximação Buscam as tabelas Conseguem quebrar A linha de marcação Adversária É porque é muito difícil Do futebol Que está jogando Hoje aqui o Goiás Para poder tentar Quebrar essa linha De marcação Da equipe do Real É muito difícil Somente com tabela Rápido Toque rápido 1-2 Chutão para frente Lançamento Vai ser só bola Perdida E jogada perdida Vai ficar só nisso Se a gente observar Agora aí São três linhas ali Que elas vão Fazendo um formato De um losango Para onde está a bola Vão dois ou três jogadores Marcando ali A jogada do Goiás É e o Goiás Segue tocando de lado Buscando espaço Já estamos com 14 minutos Segundo tempo O Goiás está vencendo Fora de casa Arranca E vai para o lance individual Na correria Deixou na saudade O Arturzinho Avança pelo lado direito E está sozinho Chuta cruzado Rasteiro Sem perigo A bela arrancada Do Arturzinho Que fôlego Bela arrancada Que fôlego No segundo tempo Pelo horário do jogo Ainda consegui Dar uma arrancada Dessa daí Está bem no jogo Está bem fisicamente O pessoal no nosso chat Nosso bate-papo Está na bronca Também Com o time do Goiás Humberto Carvalho Falando Só toque de lado Sem objetividade Sem jogada técnica Pessoal na bronca Torcida do Goiás Com Garotada Esmeraldina O Castro Granja João Silva João Silva Jonas Silva Yuri Luz Wellington Manfredini Rafael Oliveira Toda a galera Participando Valeu demais Pessoal Por aqui vai chegando Goiás Pela direita Com o Alejandro Roda a bola Só que perdeu Recuperou o Júlio Dá o breque Um Dois na marcação Júlio Giga para o lado Giga para o outro Escapa da marcação Do Artrozinho Mas Volta jogo Antony Com o Mandovani Parece que a equipe do Real Veio estudada Para poder enfrentar A equipe do Goiás Quem vê o Real Hoje Não vê que tomou Três da Jateiense Na semana passada Porque é um time Totalmente diferente Com o futebol Totalmente Com uma proposta Diferente Em cima do Goiás Com essa estrutura Que tem o Goiás Não se Aboticou de jogar Propôs Fez o que tinha que fazer Que era o gol E vai se defendendo Vai conseguindo Segurar aqui A equipe do Goiás Vale enaltecer também A aplicação tática Na garota do Real Marcando em cima Muito à disposição E Vencendo Com méritos Quando foi ameaçado Teve uma Está tendo O Gabriel Pedrosa Inspirado no gol E vem o lançamento Na esquerda Com o Matheus Lima Faz o lançamento Para ninguém Só que Erro na saída Esmeraldina Aí tentou O chapéu ali O Rauan Acaba perdendo Chance para o Goiás Avançar O time do Real Está um pouco mais aberto Na defesa Só que aí Bem na cobertura O Adrian Caiu Tentou Cargar a falta Nada marcado Do lateral Para o Goiás Teremos duas alterações Daqui a pouquinho Do lado do Esmeraldino Saiu para o João Vitor Domina Saiu com um bolo E tudo O João Vitor O Vitor E aí vem mexidas No Goiás Diga Dinho Atualizando aqui Antes dessa mexida Aqui no jogo O Vila já marcou O seu segundo gol Vai vencendo agora O Guanabara City Por 2x1 E aí mexe então O Goiás O número 18 O Fonseca Entrando na vaga Do Benjamin Número 5 E também O Vitor Hugo Camisa 11 Saindo para a entrada Do Xavier Número 19 E vai vir mais também Duas substituições Na equipe do Royal Dois jogadores Já estão ali Para poder entrar Se é um jogador Do Royal machucado Confirmando então No Goiás Saíram o 5 Benjamim Para a entrada Do 18 Fonseca E o 11 Vitor Hugo Para a entrada Do 19 Xavier E na equipe Do Real Vai entrar aí O Wagner Camisa 20 E o camisa 15 É o Piquete Vamos confirmar ali Quem é que vai sair Da equipe do Royal E parece que não dá Mais para o Matheus Da equipe do Royal Viu Vitor Sai ali Mancando ali Recebe o apoio ali Do massagista Da equipe Vai saindo ali Mancando Sentindo ali Uma contusão ali Me parece ali No tornozelo E aí então Confirmando Os irmãos Ayub Saíram na equipe Do Royal O Matheus Ayub Sai com a número 8 Entre o 15 Piquete E o número 10 Pedro Ayub Era o capitão Saiu entre o 20 Wagner E aí E a bola Equipe do Goiás Com o Anthony As equipes Bastante mexidas Em relação As escalações Iniciais Mas o panorama Segue o mesmo Goiás com a posse Buscando Um jeito de furar Por enquanto Ótima marcação Do Royal Guilherme Elias Lançamento Para a entrada da área Casquinha do Will Corta a marcação Já se mandou Para o ataque O Anthony Fonseca Vai avançando O 18 Faz o passo Para o Will Na entrada da área Chega rasgando O Coraza Bola sobra Na esquerda Tem a posse O Goiás Xavier está pedindo Passo do Júlio Levantamento Para o Alejandro De cabeça No meio do gol Defende o Pedrosa Você conferiu Mais uma vez O lance A trama Ofensiva Do Goiás E aí o Levantamento Para a área O Alejandro Se posicionou bem Só que não Cabeceou com Força Acabou fazendo A defesa Tranquila O Gabriel Pedrosa João Vitor Guilherme Roda a bola O Goiás Panorama Segue o mesmo O Royal Marcando ele Com duas linhas Com quatro atletas E apenas O atacante Mais à frente Lembrando que Mais que uma escolha Financeira No Cicobi Você participa Dos resultados Venha Para o Cicobi Você também Passa na esquerda Júlio Ponseca Levantamento Para o Alejandro Saiu o goleiro Alejandro De cobertura Salvou em cima Da linha Sensacional Você conferindo O replay Do lance Os jogadores Do Goiás Ainda pediram O gol O Alejandro Com muita tranquilidade Deu O balãozinho Em cima do goleiro Ele tocou de cabeça O marcador A bola tocou No travessão E não entrou não E vem chegando o Goiás Olha o chute Bloqueado A finalização Do Fonseca Você conferindo também Por outro ângulo O lance anterior O Alejandro Tocando por cobertura E aí salvou Em cima da linha Cabeceou o balão Tocou contra o travessão E aí o jogo Já voltamos para o ao vivo Porque tem Escanteio Alejandro Cobrou Toco de cabeça Manda para fora O Larson O Goiás chega O Goiás pressiona O Goiás quase empata Por centímetros Não saiu O gol de empate Esmeraldino No balãozinho Balãozinho Ele toca de cobertura Do Alejandro Uma jogada Muito inteligente Do Alejandro Que chegou ali Na cara do marcador Por se não fosse a sorte Do zagueiro Da equipe do Royal Para tirar essa bola E arriscar ali Até de bater a cabeça No travessão No travessão Porque nesse pulo aí Do gato que ele deu ali Para tirar essa bola Ele corria o risco Até de bater No travessão A cabeça Na hora de pular ali Então ele não teve medo Se jogou Como vem se jogando A equipe do Royal Se jogando o tempo todo O timing perfeito Ali do Defensor Do Royal O Yuri Número 4 Defesaça do Yuri Ô Victor Diga Nesse momento Chegando ali A 66 minutos O jogo é entre Jatainse e Trindade O Trindade abre o marcador Jogando fora de casa Vai vencendo por 1 a 0 A equipe da Jatainse E aí agora O Jefferson Ferreira Mostra um cartão amarelo Pro 16 do Royal O Matheus Lima Na hora do lançamento Sem a bola Ele acabou Parando O Alejandro Que vinha na correria E é ruim de parar O Alejandro Porque corre uma barbaridade O garoto Então amarelo Pro 16 Matheus Lima Do Royal É Apesar dele ter Essa característica Que você ressaltou Mas eu senti ele Muito preso Hoje no jogo Se arriscando Muito pouco Ali Deixando esse Protagonismo ali Pra outros jogadores Do Goiás Que também Hoje Não apareceram Então Tá ali mais de Quadjuvante E o futebol que tem Tem que se apresentar mais Se arriscar mais Se apresentar mais Ali pro jogo Propor jogo E Fora o lance Que ele quase Que ele abre o marcador Ali pra equipe do Goiás Hoje Até o momento Não faz uma boa partida Ali o Alejandro 24 minutos Jogo tá bom O Royal vai segurando A vitória O Goiás Aí com tudo Em busca do empate Lançamento Pra área Toca de cabeça Na pequena área Corta A marcação Só que aí Teve Empurrão Em cima Do Adrian Volante do Royal Você que tá Acompanhando Nossa transmissão Compartilha Pra geral Já estamos com Mais de 760 pessoas Acompanhando Simultaneamente Deixe seu like Na nossa transmissão Aqui da FGFTV Compartilha A nossa transmissão E é claro Manda a sua participação Você faz a transmissão Acontecer Com a gente Aqui no Goiano Sub-20 E aí subiu o cartão amarelo Também pro Gabriel Pedrosa Goleirão do Royal Por cera Bola volta A ser do Goiás Daqui a pouco A gente dá mais uma passada No nosso bate-papo Nosso chat A galera Tá participando Recuo No último jogador De linha do Goiás O único que está No campo de defesa Além do goleiro Catula É o Antony Já no campo de ataque O Antony Fonseca Essa meta na área Pra ninguém Defende tranquilo Tranquilo O Pedrosa Joaquim Silva de Jesus Falando pra cima dele Esse Royal O Matheus Amorim Falando todos Pelo Royal Na torcida pro Royal também O Jonathan Da Rosa Fran O participando O Jonas Silva Gabriel Claudio O Samuel Rabelo O Joaquim Silva de Jesus Acompanhando O João Cândido Tá parabenizando Pela transmissão Heloisa Ferraz Isabelle Eric e Gael Perfil cobrador de churrasco Também participando com a gente O Maicon Quirino Wallace Diniz Oliveira O Max Vitor Gabriel Oliveira Coelho Falando pra cima deles Goiás Fábio Augusto Também participa Rodolfo Orsetti João Kennedy Nando Noronha Toda a galera Acompanhando Já estamos com 26 Quase 27 Do segundo tempo Goiás 0 Royal 1 Gol no primeiro tempo Do Arthur Aos 7 minutos Goiás Segue tentando No lançamento Pra área Toca Chaves do Willi Afasta A marcação Ficou viva na área Bateu Corta o Yuri Antes do goleiro pedroso O Yuri Chegou rasgando Você vai revendo o lance Tiro de canto O escanteio Pro Goiás Na cobrança Lá pela ponta esquerda De ataque O Júlio Ajeita com muito carinho A bola E aí Tá todo mundo Do Goiás Na área Cruzamento Yuri Subiu sozinho Na pequena área Não tem pra ninguém Ele afasta Recufeito Júlio De novo Com Xavier Xavier Lançamento feito Na pequena área Yuri Se tornando o nome Do segundo tempo Yuri Pela quarta vez Consegue afastar Salvar Na pequena área Tá muito bem No jogo ali Vai cansar De levar tapinha Nas costas Após o jogo Porque o zagueirão Tá ali Surpreendendo Defendendo muito bem Como o time todo Do Royal Defensivamente Tá muito bem Tá dificultando Mas Pedra dura Água mole Tanto baixa Até que fura Pode ser que o gol Do Goiás Seja maduro Viu Victor É o Goiás Segue pressionando Estamos com 28 Segundo tempo De novo no escanteio Do Júlio Corta de novo O Yuri de cabeça Afasta Mais um jogador Do Royal Ponseca Joga com o Alejandro Na direita Ele ganhou a cabeça Mandou Entrada da área A bola passou Vai sobrando Na esquerda Dividiu Chega Tentando a finalização Opa Aí tentou Afastar a ideia Era dar um chutão Um bico Pro campo de ataque O Hawan 18 Do Royal Só que aí ele pegou Na orelha Da bola Sabe como é O Dinho E aí mandou Contra O próprio patrimônio Mandou pra linha de fundo É novo escanteio Pro Goiás É aquele chute bizonho Que pega na bola Estranhamente E joga a bola Pra longe Vem mais duas substituições Na equipe do Royal Um deles já entrou Em campo Que é o Pepe 17 E o outro É o 19 O Guilherme Na equipe do Royal Que ainda não entrou Mas ali aguardando Pra poder entrar Daqui a pouco também O Autorizado já entrado Já entrou Nipulos e o Serri Na equipe do Goiás Entrou o Pepe Então 17 E o Guilherme 19 Na equipe do Royal Saiu lá do outro lado Aparecendo o Bruno Kennedy Número 9 Saiu pra entrada Do Guilherme 19 O 17 O Pepe Também Em campo Lançamento Lançamento pra área Pedrosa Faz a defesa E aí o outro Que saiu no Royal Foi o Arturzinho Número 7 Para a entrada Então Do Pepe 17 E vem chegando Goiás Pela esquerda Bela finta 1, 2, 3 Na marcação Bola Explodiu O Rafael Saiu pela linha de fundo É novo escanteio Pro Goiás Goiás Então saíram O Guilherme Elias Camisa 2 Já já confirma Porque vem o cruzamento Toca de cabeça Bola passa na pequena área Vai sobrando Com o Alejandro Pela direita Levantamento em curva Toca de cabeça Por cima O Serra E na sua primeira Participação Cabeceou E mandou Perto do gol Quase o empate Esmeraldino Ficou vendido No lance Agora o Pedrosa Ali nessa saída de bola Saiu Não achou nada E ali Não teve efetividade Na cabeçada A equipe do Goiás Para poder abrir O seu marcador Mas enquanto isso Vitor A gente vai atualizar Aqui o resultado Dos outros jogos Aparecido Que recebe A equipe do Atlético Vai empatando ainda Em 1x1 Chegando lá A 78 minutos A equipe Do Guanabara City Que recebe A equipe do Vila Vai perdendo por 2x1 E o Itaberaí Com o Guapó Vão empatando Em 1x1 A Jataiense Acaba de tomar O segundo gol Da equipe do Trindade O Trindade vai vencer Então por 2x0 A equipe da Jataiense Quando chegamos lá 75 minutos De bola rolando Passamento para a área Corta a marcação Do Royal E afasta do jeito que dá Então confirmando As duas últimas Mexidas no Goiás 15 Nicolas No lugar do 2 Guilherme 2 Guilherme Elias Acaba saindo E também mudança no ataque O 9 Willi Saiu para a entrada Do 20 Cerri Lançamento para a entrada Toca de cabeça O Rauan Bola vai ficando com o goleiro Pedrosa E na tela para você As confirmações Das últimas mexidas Também promovidas Pelo Vinícius Rovaris Da equipe do Goiás E tem a bola Nicolas Com João Vitor Passe com o Alejandro Pela direita Na área Cruzamento rasteiro Chega no carrinho Para salvar o Rauan E o Goiás vai chegando Vai empurrando o Royal Na área O Rauan já afastou E já ficou caído Aparentemente sentindo Cãibras Vitor Com esse resultado Até o momento A equipe do Goiás Vai se configurando Com sete pontos A equipe do Atlético Empatando Lá em um a um Vai a oito pontos Vai assumindo A posição do Goiás Segundo colocado Da tabela E o Vila Vai se mantendo Líder isolado Na competição E a equipe do Royal Consegue sair Da zona de rebaixamento Com esses três pontos Até o momento Exatamente Daqui a pouco A gente atualiza Dá uma geral Na classificação Mas antes Tem escanteio Para o Goiás Estamos com 33 Quase 34 minutos Agora inverteu Não vai ser o Júlio Na cobrança não Vai ser o João Vitor É cobra curto Com o Júlio De primeira Levantamento Toco de cabeça Do Mandovani Bola ficou na pequena área Afasta Bola ficou viva Caiu o jogador do Goiás Nada marcado Estava em cima Do lance O Jefferson Ferreira Mandou seguir Fonseca Tem a bola Número 18 É o Kaká Joga junto Com a defesa Do Royal É o treinador Da equipe De Novo Gama Fonseca No círculo central Do campo Érica cabeça Lançamento feito Na pequena área No alto Não tem Para ninguém É do Gabriel Pedrosa Já estamos com 34 minutos e meio Segundo tempo O Royal Fez o gol 7 minutos Do primeiro tempo E vai segurando E aí Agradecendo a galera Que vai participando Com a gente O Igor Santos O Vitor Gabriel Perguntou a classificação Do Goiás O Goiás Iniciou a rodada Em segundo Só que o Dinho Já destacou O Atlético Está vencendo Está ultrapassando O Atlético Está empatando Está ultrapassando O Goiás Na classificação O Goiás Que ainda pode ser Ultrapassado também Pela Jataiense Também iniciou a rodada Com a mesma pontuação Também com 7 pontos O Japa Também está A Jataiense É um pouquinho difícil Porque ela vai perdendo Por 2x0 Então ela vai ficar Estagnada ali Com seus 7 pontos Então o Goiás Por enquanto Perde uma posição E o Royal Somando seus primeiros pontos Chegando a 3 pontos Deixando A faixa de rebaixamento Lembrando que Os dois últimos São rebaixados No campeão do Goiás No sub-20 E os 8 melhores Avançam As quartas de final Rafael Araújo Participa com a gente Matheus Amorim O Jonas Silva O Max Falando que o Nicolas O Nicolas Rizard Que entrou no Goiás É ex-eiter Alejandro A bola ficou curta No carrinho Afasta Do jeito que dá O Matheus Lima O Fabrício Borges Rocha Também participou com a gente Gabriel Henrique O Dorforsetti O Wellington Luiz dos Santos Está assistindo o jogo Na Paraíba Em João Pessoa E elogiando a transmissão Valeu demais O Wellington Pelo feedback Estamos com Mais de 860 pessoas Acompanhando nesse momento Ao vivo Simultaneamente Reta final de jogo Compartilha para geral Vamos buscar Pelo menos 900 Dá para chegar a mil Nesse fim de jogo Compartilha para geral Manda no grupo da família Grupo dos amigos Grupo do futebol Que eu sei que você tem aí Fala Pessoal Entra lá Vamos dar uma moral Para a transmissão Da FGF TV Ação minha Vitor Monteiro Os comentários do Dinho Rios Aqui o Goiás vai chegando Vai em busca do empate O Royal se segura Evitou a saída Foi bem Leão Mandovani Zagueirão É armador Nesse momento 37 do segundo tempo Lançamento para a área Buscando o Alejandro Corta o Matheus Lima Bola fica com o João Vitor Recuo feito Até o Mandovani O lateral esquerdo O Goiás desesperado Pedindo bola A inversão de jogada Mas não chega nele Ele ergueu os braços ali Pulou E não acreditou Que a bola não chega lá Lançamento Na ponta esquerda Dentro da área Pegou de primeira Pegou muito embaixo A bola Acabando para fora Perde uma grande oportunidade Por ali o Xavier É agora Inacreditável Foi ele Ele pediu a bola A bola foi nele Que lançamento O zagueirão Mandovani Eu até brinquei Que o zagueiro Virou armador Virou mesmo Que lançamento Belo lançamento ali Ele reclamou Pediu a bola A bola chegou nele ali Ele acabou fazendo isso daí Mais uma vez Tem a Poço Goiás Já no campo de ataque Xavier 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 agora como lateral O Júlio como ponta Lançamento Marcação do Royal Afasta E na sequência Não quis saber De brincadeira O Rafael Deu um bico Daqui a pouquinho Vem o Borges O número 14 Da equipe do Goiás Para poder entrar no jogo Olha o passe Para o Alejandro Na área Marcação dobra Em cima do Alejandro Leva a linha de fundo Cruzamento rasteiro Quase se complica O Rauan A bola pegou de canela A sorte é que não foi com força E aí veio cheio de curva E o Gabriel Pedrosa Pegou Na pequena área Já estamos com quase 39 Desse segundo tempo Domina Divide E o último toque foi Do atleta do Goiás Do João Vítor É lateral para o Royal Que não tem pressa nenhuma Saindo no Goiás O Júlio Camisa número 6 Para a entrada Número 14 O Borges Agora sim a sexta E última alteração No Goiás E aí Puxou Quase tirou a camisa Do adversário E por isso vai tomar o cartão amarelo Número 17 Do Royal O PP Passa na direita Com o Mandovani É o zagueirão Érica Cabeça Joga na direita Com o Nicolas Nicolas Vai para o X1 Nicolas Dinga para um lado A marcação Dobra E aí foi bem O Matheus Lima Conseguiu o bloqueio Nicolas No arremesso manual Lançou na área Dividiu o Serri Corta a marcação Do Royal Mais uma vez E o Goiás Vai tentando Empurrar o adversário O Royal Vai se defendendo Vai segurando Esse resultado Alejandro Tenta o lance O chute Bloqueou o Serri A bola ainda fica viva Serri saiu da área Corre Evita a saída Pela linha de lado A marcação aperta E o Serri Dá um biquinho Contra o adversário E descola um lateral Para o Goiás Nicolas Em mais um arremesso lateral Já estamos com 40 Quase 41 Do segundo tempo Nicolas No arremesso lateral Lançou na área Serri Tocou de cabeça Bola na entrada Chega rasgando E isolou O Fonseca 41 Do segundo tempo Goiás 0 Royal 1 Jogo da quarta rodada Do Goiás No sub 20 É Vitor Hoje definitivamente Não é o dia do Goiás Não choveu Deus segurou Esse tempo O céu não aberto Mas com bastante nuvens Bastante vento E não mudou Os rumos Da equipe do Goiás Com as substituições Não surtiu efeito nenhum As substituições Que o Goiás fez No jogo até agora Trocou 6 Por meia dúzia E a equipe do Royal Continua ainda Muito mais Efetiva Se defende muito bem E complica A vida do Goiás A gente viu que Se marcar Muito bem Como marca aqui A equipe do Royal A equipe do Goiás Não consegue jogar Então Já é Um lance Para poder rever As próximas equipes Que vão enfrentar A equipe do Goiás Olha o passe Mandovani Vamos chegando Aos 42 Fez o lançamento Para o Nicolas Na área Nicolas chutou E a bola carimbou O rosto do Yuri O Yuri também Um paredão Viu Vou te falar um negócio Está difícil De passar do Yuri É muro de concreto Rui de derrubar Esse canteio Mais um para o Goiás Alejandro Na cobrança Pela ponta direita Torcedor Esmeraldino Na expectativa O torcedor do Royal Está torcendo contra Alejandro Cobrança Segunda trave Toca de cabeça A bola ficou viva Na marca do pênalti Toca na pequena área E afastou o Pedrosa Corta do jeito que dá a defesa E a bola não saiu Ficou esperando A saída pela linha de fundo Essa aí não saiu Afasta bem demais O Matheus Lima Bola na velocidade do PP Recuo feito Até o Catula Tem pressa o goleiro 43 do segundo tempo O Goiás vai com tudo O Royal se segura E fim de jogo João Vitor Faz o passe pelo alto Toca de cabeça O Nicolas Alejandro Ajeita Marcação Em cima do Alejandro Dentro do cruzamento A bola carimou Matheus Lima Matheus Segura o corpo Faz o chute rasteiro Bola bloqueada E o PP Opa Acaba tropeçando no campo Perdeu a bola Vamos para o Goiás Que vem com o Fonseca Jogou na esquerda Avança a equipe Esmeraldina Xavier Levantamento feito Disputou o Serri Bola tocou No marcador do Royal Jogadores do Goiás Reclamaram de toque no braço Nada foi marcado Pelo Jefferson Ferreira E afasta do jeito Que dá O Adrian Bola com o Catula Já com 44 Vamos chegando aos 45 E aí ficamos na expectativa Quanto tempo teremos Já Grês Por aqui vai chegando o Goiás Ajeita Acaba perdendo a bola Piquete Ganhou Na sequência Vem o carrinho Do Hawan Corta de novo Do jeito que dá A defesa do Royal 44 minutos Lançamento para a área Para o Nicolas Tocou de cabeça Buscou ajeitar Corta o Coraza E afasta do jeito Que dá na sequência também Passe na entrada da área Ajeita o corpo Segura O Borges Jogou Com Xavier Com Borges Pela esquerda Borges tenta o cruzamento Bloqueado E vibra Uma barbaridade Não é para menos O Adrian E aí o Jefferson Ferreira Sinalizou Cinco minutos mais Já estamos Quarenta e quatro Quase quarenta e cinco Vamos até os cinquenta Cinco minutos Já crescemos Nesse segundo tempo Escanteio para o Goiás Merrando na cobrança Em curva Na pequena área Bola ficou viva Bate rebate Foi para o chute Rasteiro Casga Do jeito que dá A marcação Tem gol viu Vitor E saiu gol em outro jogo Odinho Tem gol lá no jogo Do Guanabara e Vila Nova Tudo igual Dois a dois Chegando lá Noventa minutos O Guanabara consegue o empate Dois a dois O jogo segue lá Guanabara e Vila Nova Bola ficou viva na área Adrian subiu Disputa ali contra o Serre Tenta o chute Canhota A bola ficou na pequena área Caiu o marcador Caiu também O jogador do Goiás Recurfeito no Serre Faz a finta Com o pé esquerdo Lançou na pequena área No alto Defende o Pedrosa E aí Todo o esforço Dos atletas do Royal Dois caídos ali Com câimbras Aí É câimbra Mas também Aproveita para tentar Esfriar um pouquinho O adversário E respirar Nesse finalzinho De segundo tempo É dois jogadores E o Jefferson quer jogo O Jefferson Ferreira Mandou os atletas Se levantarem O Pedrosa tentou O lançamento Foi para fora E mais uma vez Vai avançando o Goiás Domina Tenta O lance de Fonseca Corta de novo A marcação do Royal Quarenta e seis Vamos até o cinquenta O Royal se segura O Goiás é só ataque O Royal é só defesa Segura com muita disposição Muita garra Da garota do Royal Conquistando sua primeira Vitória na competição E é logo fora de casa É logo nos domínios Esmeraldinos Só que o Goiás Ainda acredita Busca o empate Dominou Na coxa Na área Rasga do jeito que dá A marcação ali Com o Hawan O último toque Foi do atleta Do Goiás Indicou o Jefferson Ferreira Muito bem no jogo Inclusive Né Dinho É muito bem ali Assinalado O Goiás Começa a colocar pressão Nesse finalzinho De jogo Para tentar ali Pelo menos o empate Tenta ali se reabilitar Nesse finalzinho Mas Às vezes né Deixar tudo para o final O que poderia ter jogado Durante 90 minutos É contar com a sorte O passe bloqueado A bola sobra com o João Vitor Érica cabeça O João Vitor Ameaça o lançamento A direita Diga para o lado Para o outro Deixa com o Borges Xavier Agora sim com o Borges Na ponta esquerda Ajeitou Levantamento Alejandro Aí apareceu Na pequenária Não conseguiu o cabeceio Mandou para fora É tiro de meta Para o Royal Na marca dos 47 minutos Do segundo tempo Mais que uma escolha financeira No Cicobi Você participa dos resultados Venha para o Cicobi Você também Vitor Virou Aparecidense Virou para cima do Atlético 2 a 1 nesse momento O segundo gol Da Aparecida Saiu Lá no jogo Contra o Atlético Aparecida 47 e meio O Goiás tem a bola Pelo meio Com o João Vitor Com o Alejandro Pela ponta esquerda Foi para o X1 Aí a marcação Dobrou em cima do Alejandro Seca a bola Fez o toque Para o Mandovani Tem espaço Vai riscar meus Ajeita Escapa da marcação Ali o Fonseca Fez o toque Acelerou pela direita Rasga e vibra Muito O Rauan É lateral para o Goiás Já estamos Entrando no último Minuto da partida Quase 49 Foi para o lance individual Tentativo de lançamento Carimba o rosto Do Matheus Lima É lateral Para a equipe do Goiás A cobrança O Fonseca Número 18 Costado na bandeira De escanteio Toco de cabeça Afasta do jeito Que dá a marcação Nicolas Com o Fonseca Pela linha de fundo Fonseca Cruzamento feito Na pequena área Corta a defesa do Royal E aí já tem 49 E aí já tem 49 49 e 20 João Vitor Todo mundo do Goiás na área Lançamento feito Toco de cabeça Sobrou na pequena área Dividiu Bola ficou viva Toca na bola E salva o Pedrosa 49 e 40 Escanteio Possivelmente o último lance Da partida O Goiás acredita Que era o empate O Royal se segura Como pôde Até o presidente Está na área Escanteio pela ponta esquerda Em curva Na pequena área A bola ficou viva Afastou Sobrou Na marca do pênalti Bateu E fez Gol Do Goiás No último lance Pra deixar tudo igual É dele Xavier Camisa Número 19 Ao 50 Do segundo tempo O Goiás Chega ao empate Busca Na vontade Na raça O time que acreditou Que abafou E a bola ficou viva O Xavier Fuzilou Uma pancada No alto Pra deixar tudo igual Goiás 1 Royal Também 1 É Vitor Literalmente O futebol Ele é inexplicável O Goiás Conseguir Esse empate Esse finalzinho Nesses acréscimos infinitos Que nós tivemos aí Nesses 5 minutos Que parecia mais 10 minutos De jogo O Goiás conseguiu aí O que parecia impossível Empatar o jogo E aí já com 51 Agora sim vai ser o último lance Lançamento Buscando Alejandro Ajeita o corpo Matheus Lima Afasta Não temos tempo Pra mais nada Aponta o centro do campeapita Jefferson Ferreira Coloca ponto final No jogo Fim de partida No CT Edmo Pinheiro Em Goiânia Um pro Goiás Um pro Royal Gol do Royal Do Arthur A gente vai acompanhando Os lances vai revendo lances da partida um grande jogo royal, conquista seu primeiro ponto na competição estava em penúltimo lugar sem pontuar grande aplicação defensiva dos atletas do royal de novo gama se defenderam muito bem durante a partida praticamente toda e aí no último lance aos 50 do segundo tempo o Goiás que pressionou bastante, atacou muito chegou a empate com o Xavier aproveitando a sobra na área ele fuzilou com o pé esquerdo mandou no alto indefensável para o Gabriel Pedrosa 1x1 tudo igual na partida jogo da quarta rodada do Goiás no sub-20 o Dinho Rios já está posicionado ali na beira do campo e tem convidado especial com você Dinho Vilton, estou aqui com o goleiro Pedroza, goleiro da equipe do do Real faltou ali agora um pouquinho cinco minutos de acréscimo acabou custando muito caro para vocês que vinha muito bem no jogo e aí no finalzinho cedeu ali ao empate o que seria a primeira vitória da equipe do Real ficou acabando sendo um empate o primeiro ponto do jogo pois é, decidimos o jogo no detalhe conseguimos um resultado consertado até o final do jogo conseguimos segurar bem proposta de jogo que o treinador implantou a gente conseguiu manter até o final mas infelizmente por um detalhe acabamos cedendo o empate mas saímos com o resultado para a campanha que vimos fazendo tá bom? seguir trabalhando seguir nos dedicando para nos próximos jogos conseguir a vitória e conseguir somar cada vez mais pontos do campeonato a orientação foi vir para cá com a proposta de poder segurar o jogo seria isso tentar marcar um gol ali e segurar o jogo até o fim a proposta foi que a gente mais marcasse do que atacasse porque vivemos tomando muito gol no campeonato todos os jogos a gente tomou três gols no campeonato então o treinador montou um time que a gente conseguisse defender bem e tivesse saído para o ataque foi o que a gente conseguiu fazer conseguimos fazer um gol no começo conseguimos segurar até o final mas infelizmente nos acréscimos nós cedemos o empate e saímos com o empate para casa tá certo aqui o goleiro Gabriel Pedrosa da equipe do Real que falou aqui com a gente Vitor eu volto aí com você daqui a pouquinho a gente tenta entrevistar mais alguém ali da equipe do Goiás beleza Dinho com entrevista uma ótima atuação do Gabriel Pedrosa goleirão da equipe do Real e foi responsável também pela essa boa atuação especialmente defensiva da equipe de novo gama vale destacar conquistando seu primeiro ponto no Goiânia Sub-20 nessa quarta rodada e aí ao lado já do Dinho também o Xavier autor desse gol do Goiás no finalzinho no último lance o Xavier esse aí explodiu a torcida esmeraldina Dinho é isso aí Vitor tô aqui com o Xavier o autor do gol da equipe do Goiás no finalzinho ali vê o empate ali conquistou ali um ponto né vai a oito pontos ali para poder se configurar na frente do Atlético ainda porque o Atlético acabou perdendo o jogo por dois a um e vocês ainda conseguem dormir ali na segunda colocação sim eu fico feliz né Deus pôde abençoar aí no último lance pude fazer o gol e acho que der a equipe aí a gente não fez um jogo tecnicamente vamos dizer assim muito bom sim aqui era a última equipe do campeonato mas todo jogo é muito disputado e só tenho a agradecer a Deus por esse gol e vamos dar sequência para ser campeão um jogo muito difícil né Xavier porque a proposta da equipe do Royal foi de vir fechadinha ali marcar e conseguiram segurar mas no finalzinho ali vocês acabaram conseguindo fazer esse gol né então essa marcação ali deu muito trabalho hoje para a equipe do Goiás sim veio uma equipe muito bem postada eles conseguiram fazer o gol no começo do jogo dificultou também e eles demonstraram muita vontade que eles já parabéns à equipe deles dificultou bastante para a gente mas graças a Deus podemos sair com o empate aí e dar sequência invicta aí aí o Xavier jogador da equipe do Goiás a gente que agradece a você parabéns aí pelo empate né mas o empate é mais um ponto são oito pontos aí que vai a equipe do Goiás Victor eu volto com você aí beleza valeu demais cara que sucesso isso união de pessoas e crescer junto eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus né com a nossa equipe nossos fãs sempre tem alguém do lado ali para dar uma força cara tipo se come que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços e o legal é que você participa dos resultados e acima de tudo tem voz ativa vamos falar em voz ativa bora cantar mas que mais corra financeira se tome o Real de Novo Gama Goiás chega aos oito pontos mantém a invencibilidade na competição enquanto a equipe do Royal conquista seu primeiro ponto muito obrigado a todos pela companhia um forte abraço e até a próxima tchau o cerco está se fechando a gente está perto muito perto de descobertura anda me fala qual é o plano? plano? é o plano é Unimed com certeza é Unimed ele está falando a verdade mas também essa era fácil claro que o plano é Unimed não tem comparação não tem comparação você pode me trazer um cafezinho? tá bem Unimed Goiânia